Havendo o número regimental, declaro aberta a tricentésima décima reunião ordinária do plenário do Concema. Passamos a primeira parte, pedindo preliminar, e tem uma aprovação das atas das reuniões ordinárias anteriores. Alguma alteração a ser feita? Não havendo nenhuma alteração, ficam aprovadas as duas atas. Comunicados da Secretaria Executiva. Nós somos... Bom dia a todos, conselheiros e conselheiros. Fomos informados de que um ex-conselheiro do Concema, que esteve aqui por muito tempo, representando a Secretaria de Energia, o engenheiro Ayrton Sintoni, morreu no dia 1º. E também o professor Paulo Nogueira Neto me pediu para avisar que ele está faltando às reuniões, porque ele esteve internado com um pequeno problema de saúde, mas já já ele voltaria a comparecer às reuniões do Concema. Muito bem. Desejamos pronto o restabelecimento ao professor Paulo Nogueira Neto. Passamos ao item 3, Assuntos Gerais e Inclusões de Urgência na Hora do Dia. Algum conselheiro ou conselheira? Conselheiro Daniel. Conselheiro Sanseverino. Conselheiro Jefferson. Mais algum? Conselheiro Ricardo Montoro. Conselheiro Abel. Conselheira Yara. Mais algum? Então, conselheira Dora. Quatro minutos e meio para cada um dos senhores e das senhoras. Conselheiro Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de comunicar ao Concema que eu peguei em vistas o processo da construção da política estadual de educação ambiental, a revisão da política estadual. Fiz uma revisão de todo o processo, aliás, um processo democrático, onde houve a participação de toda a sociedade civil e hoje eu faço a devolução com uma proposta de minuto de decreto, senhor presidente. Conselheiro Sanseverino. Conselheiro Sanseverino. Conselheiro Sanseverino. Conselheiro Sanseverino. E eu espero aqueles que tiverem mais interesse em melhores informações, nós passaremos. Finalmente, senhor secretário, gostaria de ter uma ideia de saber se tem alguém nessa casa acompanhando a questão do trânsito em São Paulo. informar sobre essas recentes publicações que dão conta dos corredores e teria havido uma redução do tempo médio de deslocamento de quem está em automóvel e uma agilização de quem está em ônibus. Acho que seria interessante nós acompanharmos isso de perto, para saber a tempo e momento o posicionamento que essa casa tomará sobre o tema para colaborar. Essas são as primeiras manifestações. Agradeço a oportunidade e, dirigir a todos um bom trabalho. Conselheiro Ricardo Montoro. Bom dia, secretário. Bom dia, conselheiros. Eu tenho dois comunicados, duas intervenções. A primeira delas é uma comunicação que foi publicada, inclusive hoje, no Diário Oficial do Regimento Interno da Conferência Estadual do Meio Ambiente, que, atendendo a solicitação de diversos conselheiros e também do secretário Bruno Covas, nós estabelecemos como membros natos na Conferência Estadual, com direito a voz, a voto e ser votado, os membros titulares e suplentes do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Está publicado no Diário Oficial e isso nos dará grande crescimento de qualidade na Conferência Estadual, que vai ser realizada dia 20, 21 e 22. Segundo, eu ouvi do conselheiro Daniel a questão da política estadual de educação ambiental e acredito que isso seria uma oportunidade muito interessante do governador poder assinar essa política estadual de educação ambiental por ocasião da Conferência Estadual. me parece muito oportuno, porque a Conferência, embora ela tenha como norte, como eixo, a questão dos resíduos sólidos, toda a questão ambiental será abordada. Portanto, eu acredito e faço uma proposta de uma reunião possivelmente extraordinária do Conselho para análise dessa política estadual de educação ambiental. Era só, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Presidente, uma parte... Pediria ao Dr. Ricardo uma parte sobre o tema. Sim. Está me ouvindo? Sim. Obrigado. Eu acho que o tema é de tão absoluta relevância que eu gostaria que houvesse um esclarecimento a esse conselho, notadamente sobre a forma como a questão da educação ambiental estaria sendo implantada. Melhor me explico. A Revista dos Tribunais, deste mês, Dr. Ricardo, traz um artigo de nossa autoria, que é um artigo sobre a transversalidade da educação ambiental. Explico sobre a questão da necessidade de uma atenção do governo, do Estado, sobre o tema, uma vez que a atual legislação que regula o tema fala da educação ambiental incidental através de outras matérias. A Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a Sessão de São Paulo quanto o Conselho Nacional, obtempera, propugna e requer que o tema seja de exclusividade, que a questão da matéria de direito ambiental deve ser tratada tanto no Estado, no município, como nas universidades, como cadeira específica e não de forma transversal. Por quê? Os nossos operadores, os professores de História e Geografia, eles não estão formados na área ambiental. E o Estado não conseguirá, a curto prazo, formar as suas pessoas. É preciso que nós tenhamos especialistas na área de meio ambiente, tanto no Estado, no município e especialmente nas universidades, onde nós, enquanto instituição e sociedade civil, estamos propugnando por isso. Então, eu gostaria de ouvir o Dr. Ricardo, saber se esse tema já foi objeto de algum tipo de debate, se não que seja implantado esse tipo de debate, para que a gente possa ter a colaboração dos demais conselheiros aqui presentes. Muito obrigado. Só um instante. O tempo está encerrado. Vamos aproveitando as inscrições dos outros conselheiros, para, se for o caso, ir solicitando a parte. Com a palavra, conselheiro Abel. Oi, desculpe. Passa a minha palavra para o meu advogado. Minuto. Se puder, pedir mais uma vez, sempre que houver algum interlocutor, algum assessor, por favor, passar o nome antes, como determina o regimento interno do Conselho, para que a gente possa registrar, até porque as reuniões são gravadas, a gente precisa desse dado. Então, poder. Bom dia a todos, na pessoa do senhor secretário, eu cumprimento a todos. Quero externar, em nome da AVPEMA e da AGDS, bem assim da Impacto, as nossas congratulações aí à CETESB, pela sua pronta ação, determinando o embargo das obras por nós, denunciadas na última plenária. Muito grato. Com a palavra, a conselheira Iara. Bom dia a todos. Eu quero tratar de dois assuntos. Aliás, pedi a palavra para falar de uma coisa, mas vou aproveitar a intervenção do conselheiro da OAB para dar algumas explicações. Uma notícia apenas, que está em andamento, um trabalho de lançamento, que deveremos fazer oportunamente, mas achei que seria bom comunicar a todos os colegas conselheiros, de um concurso de projetos inovadores na área de educação ambiental, que deveremos, a secretaria deverá lançar o edital, tão logo os procedimentos, especialmente de ordem legal, jurídica, enfim, estejam concluídos. Mas queria comunicar isso porque essa solicitação atende a uma demanda muito grande das entidades que trabalham conosco, que nós temos relação através do cadastro, do CADEA, e dar oportunidade de conhecimento, de dar publicidade, trazer a público propostas e projetos inovadores na área de educação ambiental, que nem sempre têm um espaço de divulgação. Então, era essa a notícia que eu queria dar, mas aproveitando aí o comunicado do conselheiro Daniel e a solicitação do conselheiro representante da OAB, eu gostaria de dizer o seguinte, que, com relação à regulamentação da lei estadual, que institui a política estadual de educação ambiental, houve um longo processo de discussão, de conversas, ocorreram inúmeras reuniões pelo interior, reunindo representantes de amplos setores da sociedade civil, da universidade, e todo esse processo concluiu, ele foi concluído, uma proposta de um relatório com as observações, que foram, esse sim, foi o material, objeto de análise, pelo que eu entendi, do conselheiro Daniel, que houve, que, alguns meses atrás, fez essa solicitação de vistas. E, conforme ele está informando, com esse encaminhamento de uma nova proposta, enfim, de uma revisão, possivelmente, da proposta feita por esse grupo de trabalho, o que eu gostaria de solicitar, presidente, é que o Concema pudesse rapidamente analisar e, enfim, se manifestar a respeito dessa proposta de decreto que o conselheiro Daniel está trazendo. Mas, conselheiro, gostaria que o senhor estivesse bastante bem tranquilo com relação ao processo de discussão. Essa discussão foi extremamente ampla, o senhor pode consultar, se quiser, atas, enfim, as inúmeras reuniões havidas por um grupo de trabalho instituído pelo secretário no ano passado e que concluiu o seu trabalho com um relatório e uma proposta de minuta de decreto. Senhor secretário, poderia esse relatório ser disponibilizado? Conselheiro, ainda tem um minuto, se puder. Concede uma parte, por favor? Pois não. Obrigado, obrigado, secretário. Desculpe a ausência da formalidade. É só para dizer se é possível disponibilizar aos conselheiros esse relatório final e se é possível a gente poder ter acesso e mais saber se foi discutido nesse relatório. Conselheiro, o senhor sabe que o processo de todo o trabalho do grupo está num processo que, assim como o conselheiro pediu vistas, pode ser verificado por qualquer um. Agora, se o senhor me permite, eu acho que seria importante que se trabalhasse, que aqui no âmbito do conselho, se trabalhasse de forma finalística, certo? Quer dizer, depois já de tanta discussão, de tantas contribuições feitas por várias entidades, por vários, enfim, eu acredito que todas aqui, todas as entidades aqui presentes estiveram representadas nesse processo e seria importante que se trabalhasse, que se trouxesse para cá, para a discussão, já das propostas finais, sem prejuízo, evidentemente, do conhecimento, não só do senhor, como de qualquer conselheiro, de todo o processo, sem dúvida nenhuma. O processo está todo... Agora, é um volume bastante grande, certo? Eu acredito que seria importante, nesse momento, que a gente trabalhasse na proposta final, né? A partir, pelo menos, da proposta final. Senhor secretário, eu não me fiz entender. Eu acho que a conselheira não me entendeu. Apesar do tempo exaurido, eu vou deixar claro, eu não estou aqui querendo examinar todo o processo. A UAB pode ter sido convidada ao Léo, mas nós não fomos convidados aqui. Nós não fomos, nós não participamos, não fomos. Estou solicitando que a senhora nos forneça o relatório final. Não quero saber o processo inteiro. E mais, fiz uma pergunta que não me foi respondida. Se houve a discussão pontual da transversalidade, que eu repito... Houve. O que eu estou querendo dizer, afirmar, é o seguinte. Infelizmente, nós não tivemos acesso a esse material. E repito, os nossos professores não estão preparados para tratar diretamente da questão ambiental, só porque eles não foram formados. Eu entendo que deve haver a formação de um profissional específico desta área. Então, dizer que o tema foi debatido, pode ter batido dois, três, quatro, cinco anos, como foi o zoneamento ecológico econômico, depois de nove anos que nós tivemos assertivas sobre resolver a questão. Então, pode ter sido debatido dez anos, conselheira. Se não passou, hoje pode mudar. Hoje pode mudar. Conselheiro... O tempo está... Ah, perdão. Desculpe. Só para a gente poder caminhar. O conselheiro Daniel está devolvendo de vista. Então, fica aqui a todos facultado o acesso. E eu já peço, inclusive ao Germano, que a minuta final produzida, a sugestão de minuta final, já seja também disponibilizada de forma eletrônica para todos. E o processo completo fica à disposição aqui na Secretaria Executiva. Muito obrigado, senhor secretário. Próximo inscrito, conselheira Dora. Bom dia a todos. Eu só queria repassar, ou melhor, deixar registrado uma crítica com relação à resolução 54 de julho, editada agora em julho pela Secretaria do Meio Ambiente, que derrubou todas as áreas, revogou, acho que 800 e poucas resoluções. E no bojo delas, foi junto a resolução 018 de 2007, que a própria Ana Cristina sabe que nos últimos dois anos eu tenho debatido bastante contra essa resolução, em vista do que os municípios se aproveitam dela e não tiram somente árvores isoladas, e sim até maciços florestais. Então, como não tinha um limite diário, uma delimitação feita pelo Estado, as prefeituras fazem ao bel prazer o que elas entendem por árvores isoladas. E também é quando desconvém. Então, agora, a minha preocupação, e eu citei isso ontem aqui na Comissão Processante de Normalização, a minha preocupação, minha, como de muitos, não só ambientalistas, como de muitos, é muito cidadão. Quando, eu faço a pergunta, quando é que vão colocar alguma outra resolução no lugar, talvez mais bem elaborada, para poder os municípios se buscarem nela, para poder licenciar? Eu não acredito que o licenciamento de impacto, de pequeno impacto, que vai passar para os municípios, que esteja no meio e que se fale sobre árvores isoladas, sobre supressão como um todo. Então, a minha preocupação hoje é alguns municípios que ficam em cima de legislações, de resoluções que a Secretaria do Estado emite, revoga ou cria. Então, como é que fica isso, se, por exemplo, Cotia ou qualquer outro município, dizendo agora, não temos a lei, não tem a resolução, e pelo Código Florestal de 2012, eu não sei se compensa, porque também lá não se fala em árvores isoladas. Como é que fica essa situação, se ela foi revogada? Então, não existe legislação que possa se basear. E, se o município quiser, ele manda suprimir tudo o que ele acha que lhe convém. Essa é a pergunta que eu queria para a Secretaria. Obrigada. Nosso último inscrito. Antes de passar a palavra para o nosso último inscrito, queria chamar aqui para fazer parte da mesa, o Secretário de Estado da Casa Militar, Coronel Marco Aurélio. Por favor, agradecer a presença do secretário. Com a palavra, o conselheiro Jefferson. Bom dia, senhor secretário, presidente, todos os conselheiros. Hoje, nós temos, da última plenária até a atual, e hoje, nós tivemos várias ações que eu gostaria de comentar antes, de prestar uma homenagem a algumas ilustres pessoas aqui da nossa plenária. Ocorreu no dia 25 de setembro, na Fiesp, no Comitê de Mineração, comi uma reunião referente ao marco regulatório da mineração que está em trâmite em Brasília. Então, eu gostaria de solicitar à nossa Comissão de Atividades Industriais, Minerárias e Agropecuárias, que eu faço parte, enquanto conselheiro titular, que esse tema venha a ser discutido dentro da nossa comissão também, porque isso é de grande relevância, não só para o nosso Estado, para a nossa região lá do Vale do Paraíba, né? Então, que esse tema volte, venha aqui em tela na nossa plenária, ou na própria comissão, e que também tenhamos os resultados que ainda não tivemos acesso do relatório de recuperação ambiental das minerações do zoneamento minerário do Vale do Paraíba. Então, eu gostaria de solicitar ao presidente da Comissão de Atividades Industriais, Minerárias e Agropecuárias, para a gente retomar essa discussão, porque estamos prestes a ir à revisão do zoneamento, então, seria bom termos isso já discutido em tela. Outra coisa que aconteceu, no dia 27, ocorreu uma mobilização em São Luís do Paraitinga, em relação ao Núcleo de Santa Virgínia. Eu não estive presente na mobilização, mas no dia 3, participei de uma reunião na comunidade de entorno, que resultou ontem, até parabenizo a Fundação Florestal, ontem nós reunimos com o doutor Olavo e com o Antônio Laudin. Desculpa. Para a parte fundiária. Então, o resultado foi muito positivo ontem, então, vamos ter os encaminhamentos. Dia 1, ocorreu a assinatura do convênio da Fundação Florestal também com a WWF do convênio, que isso muito nos agrada, enquanto secretário-executivo da FREPESP, da Federação Paulista de RPPN, que estou. E agora, por último, eu gostaria de prestar homenagem a quatro pessoas que participaram intensamente do decreto de criação da RPPN Pedra da Mina, que ocorreu no último dia 17 de julho, por sinal, o Dia Nacional de Proteção às Florestas. Então, eu gostaria de chamar aqui à frente, deixa eu mexer aqui, como é que eu faço? Como é que eu movo? Ai, Jesus. Então, aqui eu vou registrar. Não está passando. Agora foi, agora foi. Isso, são várias. Aqui eu só vou ilustrar um pouquinho o que ocorreu no dia 17, na fazenda Jaboticabau, em Queluz, o que foi a entrega do decreto. Então, nós tivemos várias personalidades presentes. Aqui nós temos o Júnior Felipo e o Yoshito Agueda, por sinal, da cidade de Guaratinguetá, onde foi registrado o nosso primeiro pagamento por serviços ambientais no estado de São Paulo. Temos aqui a estrutura da fazenda, o nosso secretário recebendo o Zé Paraíba e também ouvindo o pleito da sociedade civil da região. O pai do doutor Sávio Monteiro, José Sávio Monteiro, que está aqui presente, o senhor Ivan e dona Lúcia. Aqui toda a família que nos concedeu, no último dia 17, 632 hectares de uma reserva. Então, isso daqui é algo que tem que ser comemorado e homenageado. Aqui nós temos o Sávio, o doutor Olavo Reino, todos presentes. E aqui é uma brincadeira compondo os quatro fantásticos, que eu brinco, que é o Mário Lúcio Sapucaí, o geógrafo, o Sávio, eu e o Flávio Ridos, que trabalhamos aí nesses 13 anos por esse decreto. Essa imagem, desculpa, eu estou transpirando um pouquinho, mas é a emoção. E a testa entrega, brilhando. Então, aqui uma foto que registrou que foi a base da homenagem que será feita agora. Então, aqui nós temos de fundo a Pedra da Mina, com a Calha do Rio Claro. E agora nós vamos entregar, entregarei essa homenagem, que eu chamo aqui à frente, por favor, o geógrafo Mário Lúcio Sapucaí, que deu início a esse trabalho todo, ao me convidar a fazer a caminhada, a escalaminhada em 2000. Gostaria de chamar todos, uma vez, para ganhar tempo. Doutor José Sávio Monteiro, proprietário representando a família Monteiro nesse momento. Por favor, o doutor Olavo Reino, da Fundação Florestal, que muito nos ajudou. E o excelentíssimo secretário de Estado, por favor. Essa questão de cerimonial é melhor. Eu não sou muito bom em cerimonial, não, então, vamos para o Sávio. Mário Lúcio Sapucaí. Doutor Olavo Reino. O Marco, o Marco dos Guardiões da Montanha. Esse é o título da peça que foi confeccionado pela artista plástica Tita Selicani, de São José dos Campos. Que muito nos honra, agrada e foi uma batalha muito grande, gente. Eu agradeço essa plenária. Doutor Rizek, contemple-se aqui conosco, está ok? Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Terminei. Aplausos. 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 Marco Aurélio. E inverter a nossa ordem do dia para o item 2 passar a ser o nosso item número 1. Nós vamos entrar agora na apresentação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos. Quem vai iniciar a apresentação é a geóloga Maria José Brollo, com a palavra. Bom dia a todos. Senhores secretários, agradeço o convite para apresentar esse trabalho. Já estivemos aqui em fevereiro apresentando o escopo principal desse programa estadual e hoje vou fazer uma atualização das questões que foram tratadas nesse ano. Então, está aqui. A gente vai fazer uma rápida apresentação, mostrando a avaliação desse plano de trabalho de curto e médio prazo do Programa Estadual de Prevenção de Desastres. Ao final, eu até gostaria que o senhor secretário Marco Aurélio me ajudasse nas conclusões, uma vez que ele tem orientado esses trabalhos que esta secretaria executiva tem tentado conduzir. Vamos falar um pouquinho do cenário de referência do Estado, o que é esse programa, o plano de trabalho de curto e médio prazo, alguns avanços desse período 2012-2013 e, finalmente, conclusões e perspectivas. Sempre que se fala de risco, o risco está associado a perigos e vem um monte de questões associadas a isso. risco de quê, perigo de quê, como, quando, onde, por quê, que prejuízos que essa questão está provocando, qual é o dano, quem foi afetado e agora, e mil outras questões. Então, o Programa Estadual, ele vem para tentar ajudar a responder esses questionamentos. O Estado de São Paulo não é livre de perigos geológicos. Nós temos aqui uma série de questões que ainda estão sendo pesquisadas, sendo conhecidas, associadas a erosão, escorregamentos, erosão costeira, inundações, enxurradas, colapso e subsidência, que são os principais tipos de perigos que nós temos aqui por todo o Estado. E, aqui, algumas imagens relacionadas a acidentes que já enfrentamos no Estado. Os técnicos do Instituto Geológico, IPT, da EEE, CONDECS e a própria Defesa Civil Estadual vêm acompanhando isso e tentando ajudar a população nesses casos extremos de desastre e acidentes. Muitas vezes, com consequências, levando a óbitos e perdas de vidas e de moradias. Um cenário de referência que eu já mostrei para vocês, esse ano, acho que ninguém vai lembrar, então, de 2000 a 2011, nós temos um cenário de 45 municípios atingidos por inundações, 27 municípios atingidos por escorregamentos, quase 3 mil acidentes relacionados a esses problemas e outros, quase 350 óbitos e mais de 120 mil pessoas afetadas. Então, é um problema sério que a gente precisa enfrentar com bastante cautela. Aqui uma distribuição desses problemas, aqui atendimentos da operação verão relacionados a escorregamentos, a inundações, os óbitos associados e as pessoas afetadas. Verifica-se que há uma distribuição bastante considerável pelo Estado todo e uma concentração relacionada aqui à porção leste do Estado, que é onde nós estamos e onde fica a região da macrometrópole. Aqui uma evolução, mostrando em vermelho os óbitos, evoluindo, sempre as curvas ascendentes, os acidentes em azul e as pessoas afetadas em verde. Então, continua crescendo a curva. Precisamos inverter essa curva, certo? Mas o que é o PDN? O PDN é um decreto que foi instituído em 11 de novembro de 2011, pelo senhor governador, e que visa dar uma estabilizada na capacidade de enfrentamento do Estado relacionado à ocorrência de desastres e acidentes, por meio de ações de políticas públicas, a capacidade técnica e institucional, e os recursos econômicos e tecnológicos. E o PDN trabalha com três diretrizes principais, que visa gerenciar as áreas de risco, evitar o aparecimento de novas áreas, e eliminar e mitigar os riscos já existentes. Todas essas três questões são muito complicadas de se resolver, já existem instrumentos em andamento, e pretendemos aprimorar esses instrumentos e propor novos. Os objetivos principais do PDN estão relacionados a diagnósticos, planejamento e ordenamento territorial, monitoramento e fiscalização, redução, mitigação e erradicação de áreas de risco, capacitação, treinamento e disseminação. Todos se interalimentando e ajudando um ao outro os instrumentos legais relacionados ao PDN, que é esse vermelho aqui no meio, pode-se citar a Política Estadual de Mudanças Climáticas, que foi instituída em 2009, e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que foi instituída em 2012. Esses três instrumentos falam muito sobre planos de mitigação, questão de vulnerabilidade, prevenir a ocupação desordenada, e uma coisa que é importante destacar na PENC é esse plano estratégico de ações emergenciais, que é uma diretriz relacionada ao planejamento emergencial contra as catástrofes, e que o PDN, por meio de seu plano de curto e médio prazo, associa, então, são dois planos que estão associados e focam na mesma direção. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil traz algumas competências relacionadas ao município e Estado, como, por exemplo, o mapeamento, a identificação e mapeamento de áreas de risco, visando eliminar as áreas de risco do território. A estrutura do PDN está calcada num comitê deliberativo, que é formado por secretários de Estado, de secretarias que têm interação com esses temas, um grupo de articulação de ações executivas, que é formado por órgãos executivos e de secretarias que têm interação com o tema. Então, é um grupo técnico que formata os produtos, as ações, e passa para o comitê deliberativo avaliar e promover a aprovação e encaminhamentos. E a secretaria executiva, que ajuda todos esses, que é o Instituto Geológico que promove. Os resultados até então apresentados, o principal é justamente o plano de trabalho de curto e médio prazo, que foi finalizado em junho, julho do ano passado, em 2012. Ao final de 2012, em dezembro, foi executado, foi promovido aqui um boletim número um do grupo de ações executivas, que é o cenário de referência do Estado, que está disponível no site da Defesa Civil Estadual, que mostra todo o trabalho que foi feito e o que a gente pretende fazer daqui para frente, de lá para frente. Dentro desses produtos, pode-se destacar 122 ações estratégicas, que foram pensadas, das quais 73 estavam em andamento em 2012, 18 ações foram pensadas para o curto e médio prazo, e o restante, que está escondido atrás desse quadro aqui, são as ações de médio prazo. E todas essas ações, elas podem se agregar em cinco produtos estratégicos, que pode ser o geoportal de riscos, que a gente está elaborando, um plano de avaliação e mapeamento de áreas de risco do Estado, um plano de ampliação e aperfeiçoamento de planos preventivos e defesa civil, monitoramento e resposta à emergência, um plano de mitigação de áreas de risco e um plano de capacitação em percepção de risco. Esses dois últimos ainda em organização e os outros em aprimoramento. Podemos destacar como principais instrumentos de gestão de riscos já implantados no Estado. Relacionados a diagnóstico, nós temos 81 municípios com mapeamentos de risco elaborados e 74 municípios onde já foi feita a setorização de riscos alto e muito alto. Há uma diferença entre esses dois produtos. O segundo deles, a setorização, ela tem um foco muito maior no monitoramento emergencial para planos preventivos de áreas com problemas mais graves, embora não seja considerado todo o território do município. No caso de mapeamento de área de risco, a gente já pensa no município todo e pensa em perigos também. O planejamento territorial é dado pelo zoneamento ecológico-econômico e por inúmeros produtos elaborados pelos órgãos técnicos e instituições de pesquisa e universidades relacionados à cartografia geotécnica para planejamento dos de ocupação do solo. Um outro item é o monitoramento de áreas de risco, onde os planos preventivos de defesa civil, até dezembro de 2012, eram 129 municípios monitorados e agora existe um plano de ampliação desses PPDCs para 208 municípios a partir do início de dezembro de 2013. Também temos o monitoramento pluviométrico e fluviométrico por todo o Estado, com 250 postos e quatro salas de situação. A redução de riscos, ela é lembrada lembrada quando se fala em programas da Secretaria da Habitação para áreas de risco, por exemplo, nesse período de 2012 a 2015, há uma previsão de oferta de mais de 70 mil atendimentos habitacionais, o programa estratégico Serra do Mar, o programa litoral sustentável. Quanto à capacitação, podemos falar no programa de capacitação de agentes de defesa civil, que a defesa civil estadual promove, por exemplo, seminários e oficinas, cursos preparatórios de PPDC. Em 2013, houve uma ampliação das ofertas de capacitação por meio de parcerias com a Universidade de São Paulo, por meio do CEPED, com a escola virtual, a Ivesp e a Univesp. Vamos falar um pouquinho depois disso. Os avanços em 2012 e 2013. Houve a produção de material técnico, por exemplo, aqui à esquerda, foram produzidos três informes técnicos do grupo de articulação de ações executivas, quando houve alguns problemas específicos e o grupo foi chamado a discutir e apresentar algumas soluções ou encaminhamentos. No primeiro caso aqui, houve sérios acidentes em 22 de fevereiro desse ano, em Cubatão e no sistema Anchieta Imigrantes. Então, o grupo fez um diagnóstico da situação e propôs algumas formas de encaminhamento. O segundo informe fez uma avaliação sobre o potencial de desastres da região de São Sebastião. Em decorrência disso, foram feitos alguns... Foi feito um curso preparatório para a Prefeitura Municipal de São Sebastião para avaliação de áreas de risco. Estamos acompanhando esse caso e a Prefeitura está se capacitando, está se municiando para eles próprios irem resolvendo seus problemas com o apoio do Estado. E o terceiro informe é o Laudo Geotécnico de Situação de Risco Geológico, Aperfeiçoamento de Instrumento para Atendimento Habitacional Relacionado a Áreas de Risco. Esse trabalho foi feito para dar um suporte à Secretaria da Habitação dentro de seus diversos planos e programas para focar em áreas de risco e estabelecer um padrão para avaliação dessa situação pelos municípios, para que eles possam se candidatar a receber unidades habitacionais. E, finalmente, o último material técnico que eu gostaria de destacar é a própria avaliação do plano de trabalho de curto e médio prazo que está em fase de finalização, que faz uma avaliação de junho de 2012 até junho de 2013. E hoje eu estou apresentando para vocês os primeiros resultados dessa avaliação. A gente pode ver, por exemplo, no plano de avaliação e mapeamento de áreas de risco, que há uma evolução na oferta de produtos e avaliações de 2004 até 2013. Então, a gente já tem uma linha do tempo bem interessante aqui. Em 2013, temos como resultados três planos municipais de redução de risco feitos em três municípios e 39 municípios onde houve setorização de risco alto e muito alto. Então, ao final, a gente tem aqui um quadro de 72 municípios cadastrados lá atrás, em 2004 e 2005. Foi uma primeira abordagem sobre essa questão para verificar onde havia alguns tipos de problemas no Estado. Depois, a gente tem os planos municipais de redução de risco, PMRR, em 27 municípios do Estado, mapeamentos de risco em 66 municípios, setorização em 76. muitos desses produtos são elaborados no mesmo território. Então, tem municípios que têm vários desses produtos em diferentes momentos, em diferentes épocas. Aqui, bem de longe, dá para ver um pouco a distribuição desses produtos pelo Estado. A gente vê aqui, à direita, o mapeamento de áreas de risco, lá embaixo, a setorização de risco, e a gente vê que há uma boa concentração na porção leste, que é justamente onde ocorrem os maiores problemas, e onde há os planos preventivos de defesa civil que precisam dos resultados desse trabalho para fazerem os seus monitoramentos na operação verão. E a gente vai ver um pouquinho mais dessa concentração de problemas em outras propostas que estão sendo encaminhadas pelo Estado. Então, aqui, está muito ruim esse mapa, por isso que eu separei. A ideia era trazer todos esses produtos num só, mas não deu. Bom, a gente pode falar também do plano de ampliação e aperfeiçoamento dos planos preventivos, onde a novidade, nesse período, 2012 e 2013, foi a implantação de pluviômetros automáticos e semiautomáticos em áreas de risco prioritárias. Talvez o coronel Marco Aurélio depois possa falar um pouquinho sobre isso, que foi um importante agente aí para trazer esse trabalho para frente. E está sendo pensada a locação de quatro radares móveis em algumas regiões do Estado que vão permitir uma leitura melhor dos problemas meteorológicos e pluviométricos para ajudar no monitoramento na operação verão. Monitoramento das áreas de risco e, portanto, que os órgãos técnicos possam agir com a antecedência necessária para evitar consequências desastrosas. Eu acho importante citar aqui alguns produtos que estão sendo negociados ou que já estão em implantação dentro do Estado, que são ações individuais de diferentes órgãos e, embora individuais, já trazem um pouco dessa articulação entre os órgãos estaduais e muito do escopo do que o PDN já pensou. Então, já vemos aqui resultados desse trabalho do grupo técnico e do comitê deliberativo incorporando nas propostas das secretarias e dos órgãos técnicos as diretrizes do PDN. Primeiramente, eu queria citar aqui o projeto Defesa Civil para Todos, depois o coronel pode defender melhor do que eu esse trabalho, então vou mostrar rapidamente qual que é a ideia. Esse projeto Defesa Civil para Todos está sendo negociado ainda, mas ele traz, é a cara do PDN dentro da Defesa Civil. Fala-se em SIDEC, Tecnologia para Prevenção, onde se fala em elaboração de sistemas de informação dentro da Defesa Civil, mas incorporando informações de outros órgãos para ajudar no monitoramento, identificando o risco, fala especificamente de avaliação e mapeamento de áreas de risco, setorização, e aí tem o apoio dos órgãos técnicos, IG, IPT, o Comitê da Bacia do Ribeira, que já fez vários trabalhos, a própria CPRM, que é um órgão técnico do governo federal, que também está fazendo alguns trabalhos por todo o país, inclusive no estado de São Paulo. São Paulo Riscando o Risco, o próprio nome já diz que é a questão de eliminar áreas de risco, por exemplo, por meio de programas habitacionais, e aí, logicamente, a gente vê como parceiro imediato a Secretaria da Habitação, CDHU, Casa Paulista, a própria Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Pública e inúmeros outros parceiros, pensando que as áreas de risco, elas não são apenas áreas de risco geológicos, dentro delas se associam riscos e vulnerabilidades de diversos tipos, inclusive segurança pública, problemas de saúde, degradação ambiental, e a ideia é que todos esses problemas sejam tratados em conjunto para resolver o problema daquele bairro, daquele território, de uma forma mais ampla. conhecer para prevenir implica em capacitação, produção de material técnico, pesquisas, por exemplo, um projeto de escola de defesa civil que está sendo discutido com a USP, e aqui também já vem inúmeros parceiros, tanto aqueles que promovem o conteúdo desse material técnico e dessa capacitação, quanto aqueles que trazem o aspecto didático de como passar esse conteúdo. Então, aqui a gente vê o GIPT, o DAE, o Univesp, o Evesp, o CEPAM, o CEPEDUSP e outros. E defesa civil para todos, que é o monitoramento de áreas de risco propriamente dito, que é uma ampliação daquilo que a defesa civil já vem fazendo muito bem há mais de 20 anos. São os planos preventivos de defesa civil, é a promoção de sistemas de alerta, entre outros. e aqui o parceiro principal são as defesas civis municipais. Então, a defesa civil estadual está fazendo um trabalho muito importante junto com os municípios para valorizar essas defesas civis municipais, trazerem esses agentes de defesa civil na comissão de frente desse trabalho e, com o apoio dos órgãos técnicos, fazer o trabalho nos momentos piores, que é quando chove e realmente tem que atacar as áreas de risco, fazer remoção de moradias, salvar vidas. aqui, a gente vê o projeto atual da defesa civil, essa região leste, a posição leste do Estado, dividida em alguns setores aí, para melhor gerenciar esse processo de monitoramento, que envolve 208 municípios. Então, aqui, a gente mostra a questão da ampliação dos municípios sendo monitorados, sem deixar de considerar o resto do Estado, que também está sempre sendo assessorado. Um outro assunto importante, que está sendo tratado de 2012 para 2013, envolve a Secretaria de Logística e Transporte, Secretaria do Meio Ambiente, dentre outros, são os atores principais, que é o projeto Transporte Sustentável, Programa de Transporte Logística e Meio Ambiente, que traz um financiamento importante do Banco Mundial, nesse período aí, 2013, 2017, mais ou menos, que tem três focos importantes, que é o transporte e logística, a gestão ambiental e a gestão de riscos a desastres. Eu vou falar apenas um pouquinho desse último tema, que traz dentro da sua proposta justamente as diretrizes do programa de desastres. É o apoio ao PDN e a gestão de risco no setor de transportes. E os principais produtos que serão elaborados dentro dessa gestão de risco são o mapeamento de risco, o monitoramento de áreas de risco e a produção de sistemas de informação, salas de cenário, sistemas de alerta. e aqui o IG está coordenando essa parte desse projeto. E todos esses três produtos aqui trazem como principais clientes que vão utilizar esse trabalho, esses resultados, a própria Secretaria de Transportes, a Defesa Civil Estadual, a Secretaria da Habitação, a Secretaria do Meio Ambiente, dentre muitos outros. aqui a gente mostra um pouco da abrangência geográfica da aplicação desse projeto, mais ou menos isso. São 38 municípios da região metropolitana de São Paulo, exceto o município de São Paulo. No litoral são 12 municípios e alguns trechos de rodovias que são gerenciados pelo DR. Um outro programa importantíssimo que pode ser citado aqui nesse período é o próprio Programa Estadual de Habitação, que tem vários eixos de atuação. O eixo 1 fala de ação estratégica em áreas de risco. Então, é prioridade na Secretaria da Habitação atacar esse assunto. Nós temos aqui representante da Secretaria de Habitação que pode falar com muito melhor critério do que eu sobre isso aqui. Então, eu estou pincelando esse assunto para trazer dentro do objetivo do nosso trabalho. Só citando como exemplo, no eixo 1, a atuação estratégica em áreas de risco fala-se em ações envolvidas relacionadas em reassentamento habitacional, auxílio-moradia emergencial, ações corretivas e preventivas. No eixo 3, também deve ser citado, a habitação sustentável no litoral paulista. E aí a gente tem dois programas importantes que também têm inter-relação com outras secretarias, que é o programa Serra do Mar e o programa Litoral Sustentável, que também traz uma visão bem holística sobre esse assunto, que não é só identificar onde tem o risco, mas é resolver o problema daqueles bairros, é dar nova função às áreas de risco, é fazer reassentamento habitacional, é valorizar as pessoas que moram naquelas áreas, promovendo formas de trabalho, formas de educação, melhorando a qualidade de vida e também protegendo o meio ambiente em torno e toda essa faixa do Parque Estadual da Serra do Mar. Capacitando, valorizando e promovendo vida melhor para quem já mora lá. E, na Secretaria da Habitação, a gente pode também destacar que a Macrometrópole paulista, que é essa porção leste do Estado, que a gente já mostrou nos outros programas e planos aqui, envolve 173 municípios, 73% da população do Estado está ali, 92% dos municípios do Estado estão aqui nessa região, 92% dos domicílios em áreas de risco estão aqui, e 98% em favelas, e depois também tem a questão dos cortiços. Então, a concentração de áreas de risco está aqui. Como conclusão e perspectivas, a gente pode mostrar aqui uma área de risco, aqui, o Jardim Santo André, que é uma área crítica aqui na região metropolitana de São Paulo, um problema seríssimo, que associa não só a área de risco, mas todo tipo de vulnerabilidade que vocês imaginarem, o que é hoje e o que está sendo pensado para amanhã. Então, este modelo, que já está sendo promovido, já está sendo realizado pela Secretaria da Habitação e CDHU. Então, a ideia do PDN é que se use este trabalho como modelo para as demais áreas de risco do Estado. Nós não queremos mais isso, nós queremos isso, novas funções para o ambiente todo, valorização das pessoas que moram ali, valorização do meio ambiente, modos de vida mais importantes. importantes. E aí, eu queria destacar como conclusão também que, nesse período 2013 e 2014, esses três projetos ou programas que eu citei, eles são agregadores e eles vão proporcionar resultados importantes que são modelos que a gente vai poder usar para o futuro. Lógico que tem outras ações sendo desenvolvidas por outros órgãos e secretarias de Estado, mas esses aqui eu quis destacar nesse momento. Então, como continuidade do trabalho, a gente vê que há uma necessidade de valorização e ampliação desse plano de trabalho, então, o grupo técnico está trabalhando em relação a isso, a coordenação do PDN está trabalhando em relação a isso, o secretário Marco Aurélio tem visitado continuamente diversos secretários de outras pastas relacionadas ao tema para levar esse assunto, para tentar interligar as ações, para tentar valorizar os resultados e, com isso, a gente consegue o fortalecimento do programa, dos órgãos técnicos, do grupo técnico relacionado ao PDN. Com relação à execução do plano de trabalho, está sendo promovida a realização das atividades e ações junto aos órgãos e secretarias, então, apesar de existirem os programas agregadores, o arroz com feijão também está sendo feito e está sendo feito cada vez melhor, às vezes colocando um temperinho a mais. Alocação adequada de recursos financeiros, valorizando o plano de trabalho, então, isso é uma necessidade que a gente está trabalhando, então, mostrando resultados importantes, a gente consegue trazer mais recursos para ter uma aplicação desses modelos em outras regiões do Estado também e conseguir melhores resultados ainda. E aquelas curvas, elas começarem a descer. Quanto à viabilização política e financeira dos produtos estratégicos, planos e projetos específicos, já falei bastante sobre isso, então, tem esses três produtos estratégicos aqui que estão sendo aprimorados, ali a gente já vê projetos e programas que são uma aplicação do nosso trabalho. comunicação, estão sendo feitos, elaborados materiais técnicos, isso vai continuar sendo feito, a ideia é que, todo ano, ao final, a gente tenha um novo boletim do grupo técnico, mostrando como foi a evolução daquele cenário de referência, dando uma resposta, uma posição para a sociedade e para os outros órgãos, o que está sendo feito pelo Estado para a melhoria das condições. e o acompanhamento do PDN, que é a questão dos indicadores, que é o que vai estar nesses boletins, nesse material técnico. Os indicadores de resultados, queremos melhorar, queremos aprimorar, indicadores de situação, então, queremos evoluir, estamos trabalhando para isso. Obrigada. Aqui tem o nosso contato da Secretaria Executiva, e eu gostaria de pedir para o Coronel Marco Aurélio, por favor, que complemente as informações que eu passei. A palavra é o Coronel Marco Aurélio, secretário da Casa Militar. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Secretário, é uma honra estar aqui. Senhores conselheiros, obrigado pela oportunidade. Marcos José, eu ia pedir se você pode deixar só a imagem da mudança, aquelas duas imagens da mudança. Bom, senhores, antes de nós conversarmos, eu gostaria só de falar que nós estamos tendo um incêndio hoje em fogo em mata, no mirante do Paranapanema, no assentamento de São Bento, e dentro do programa Corta Fogo, que é a parceria com o Meio Ambiente, Corpo Bombeiros e a Defesa Civil, nós colocamos aeronaves, oito aeronaves no Estado para ajudar nesse combate, e nesse incêndio provavelmente será utilizado pela primeira vez uma das aeronaves. Então, é uma parceria que, junto com o Meio Ambiente, nós temos somado os esforços para que todos falem a mesma linguagem, o envolvimento de várias secretarias com objetivo comum. Se for utilizada a aeronave, é a primeira vez no Estado e a gente começa um novo ciclo. Isso, é uma aeronave que, na verdade, ela tem um produto químico, é com água e um produto químico, mas que não agride o Meio Ambiente. É uma F-5, um produto novo. Bom, com relação a... Gostaria de agradecer, primeiro, secretário, o apoio do Meio Ambiente para a Defesa Civil. A Defesa Civil, ela não é uma instituição, ela permeia todas as secretarias de Estado, governo federal, governo municipal, enfim, não é uma coisa única, é o apoio de todo mundo. E se nós não tivermos esse apoio, as coisas não caminham. Então, agradeço o Meio Ambiente, principalmente o Instituto Geológico, que é o nosso parceiro direto, e o PDN que tem dado força para o sistema como um todo. Essa imagem que nós estamos vendo ali, que é uma parceria com a Habitação, ela começou com o Meio Ambiente, Habitação e Defesa Civil, para tirar famílias de áreas de risco. Se os senhores verem na primeira foto, foram tirados R3 e R4, que são riscos altos, muito altos. E a Habitação veio com uma nova proposta para a gente mudar o cenário. até aqui eu coloco uma reflexão para nós. A Defesa Civil sempre buscou dois tipos de risco, que são riscos geológicos, de escorregamentos e riscos hidrológicos de inundação. Nós estamos querendo ampliar esse conceito, porque a gente passa a priorizar determinados projetos. Ampliar em que sentido? Se nós olharmos essa imagem, fora o risco geológico e hidrológico, nós temos o risco de violência, que afeta a cidade, nós temos o risco de saúde, falta de saneamento. E nós temos um principal risco, que é a vulnerabilidade social. Eu vi falando das crianças aqui de colocar um curso de educação ambiental. Então, ali nós temos um risco também, que é a falta de educação, a falta do poder público. E a Habitação está com um novo conceito. A gente não mais tirar famílias da área de risco e pôrem só em casa. A gente só pensa em Habitação. Eu tiro da área de risco e pôr em casa. não pode ser mais esse conceito. Porque a violência na cidade, ela tem um fator caminhando por aí. Que a gente muda, tira de uma área, coloca em outra área, mas não se preocupa com o contexto. Então, aqui que eu venho colocar esse contexto, secretário, e os senhores conselheiros, dessa mudança de visão. Na hora que nós mexermos uma área, nós interpretarmos essa área não mais só como risco geológico e hidrológico. Nós interagimos contra a área. Aí a gente tinha degradação ambiental, então entra meio ambiente. Eu tenho risco de violência que entra a secretaria de segurança. Eu tenho falta de educação ou do poder público que entra a educação, saúde, enfim, são outros riscos. E na hora que a gente fala de mexer nisso, a gente precisa do apoio das outras secretarias. Para a habitação, não mexer sozinha. Muitas vezes, emperra em uma questão ambiental ou em uma questão da Secretaria da Justiça, que as famílias não têm documentos para entrar no programa. Então, se nós conseguirmos, na hora que nós formos mexer em uma área como essa, que está sendo mexida, isso já é uma realidade. Com uma transformação de 30 mil pessoas, 9 mil e 100 famílias, não é uma coisa pequena, é uma cidade. Nós integrarmos outras ações. Que nem o secretário da Habitação ligou essa semana falando, nós estamos mexendo aí. a primeira mudança tinha 50 cachorros. O que a gente ia fazer com os cachorros? Porque não foi previsto isso. No apartamento não vai levar o cachorro. Então, só que a hora que a gente começa a integrar outras secretarias, cada um tem um olhar. E nesse olhar a gente vai somando esforços. E o meio ambiente também. Então, mudando o cenário, mudando a foto, é uma mudança real. A foto não está bem clara, mas assim, aí entra, mudou, para casas, apartamentos, praça, parque linear, escola, um quartel da Polícia Militar, uma companhia da Polícia Militar. A gente está tentando levar agora o acesso a São Paulo, para quando as crianças chegarem, eles terem oportunidade. O que a cidade de São Paulo está fazendo, levando a internet, o sinal da internet de graça, talvez a gente pôr no programa isso, para já ter uma inclusão digital maior. Enfim, são várias secretarias unindo os esforços para uma área de risco. E não só a habitação, porque a gente tem percebido que a habitação caminha sozinha com isso. Não assim, sendo radical, claro que caminha o meio ambiente, que caminha a Secretaria de Segurança, mas muitas vezes vai depois. A gente quer o quê? No desenvolvimento desse projeto, todos se unirem. E a gente unindo esforços para isso. Nós vamos fazendo agora duas áreas, junto com a habitação, que é Guarulhos, esqueci o nome do bairro lá, Bairro dos Pimentas, que é um lugar crítico lá, e Monteiro Lobato, uma cidade pequenininha, que são só 38 famílias, que nós vamos começar com um novo conceito. Primeiro, a identificação da área, o Instituto Geológico esteve essa semana, ontem lá, junto com a Defesa Civil, para um primeiro levantamento de uma maneira ampla. O que precisa nesses bairros? Nós estamos com uma parceria com a USP, e agora, fechando com a Unicamp, que é um centro de estudos e pesquisas em desastres, para a gente aproximar as universidades dessas áreas, para eles dizerem para a gente o que mais precisa nessa área. Porque, muitas vezes, tem que unir o público e o privado. Eu coloquei 140, 200 pessoas em um lugar, eu preciso de padaria, eu preciso de açougue, eu preciso de supermercado, e a gente não pensa nesse contexto e eu gero um problema social lá. E aí isso gera violência e vai gerando outras coisas. Por isso que, se a gente conseguir unir esforços de todas as secretarias, escolher, identificando a área de risco, priorizando, numa determinada região, essa área de risco, e os esforços das secretarias, cada um no seu olhar, nós vamos conseguir transformar isso. E isso está acontecendo em Santo André, no Jardim Santo André. Então, as próximas áreas, a gente pede o apoio do secretário e com os conselheiros aqui, que estão ligados, muitas vezes, a outras áreas, para que entendam nessa mudança. Porque, se não, a questão, principalmente da violência na cidade, não vai mudar. Porque a gente só coloca a habitação e não pensa numa quadra, num campo, numa praça, em árvore. A gente precisa mudar esse conceito. E só vai mudar se todos caminharem em conjunto. Então, o que a gente está colocando aqui é pedindo apoio para a defesa civil, que somos todos nós. Por isso que eu falei, não é um órgão. Ela permeia todas as secretarias. E a gente nem é, o termo nosso lá é coordenador estadual da defesa civil. Eu nem uso isso, porque eu não quero chegar a coordenar, a gente quer facilitar, é ajudar que todas as secretarias em conjunto se unam para a gente realmente começar a resolver o problema. O que não dá o Instituto Geológico, o IPT, fazer um laudo lá para a gente e a gente entrega para o município recomendações, 500 coisas que o município vem fazer e ele não consegue fazer aquilo. E a gente fica brincando. Desculpe falar assim, eu falo, faz isso, mas a gente sabe que ele não vai ter condições de fazer. Se nós não, se nós quisermos resolver mesmo, a gente tem que unir os esforços de todo mundo. E é isso que eu peço o apoio aqui. Para que a gente une os esforços e comece a resolver. A gente chega até para Isópolis, aqui, ou Heliópolis. Aí é dentro da mudança de risco que eu estou falando. Eu não tenho risco geológico e hidrológico, mas eu tenho risco de violência, vulnerabilidade social, enfim, outros riscos. E aí a gente identificando como uma área de risco, mesmo não sendo geológico e hidrológico, ela pode passar a ser priorizada pelo Estado. E nós fazemos uma intervenção nesses bairros que geram problemas para a cidade ou para o Estado de uma maneira geral, mas com o apoio de todos. Tá bom? Então, conto com a colaboração, agradeço demais o Instituto Geológico, principalmente, o Meio Ambiente, por esse apoio que tem nos dado. E junto, até amanhã, uma reunião com o secretário da Habitação para a gente fechar detalhes. E, na sequência, eu virei conversar com o senhor para que a gente possa, em conjunto, ir caminhando e mudando cenários reais, não na teoria, só no papel. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, sim. Mas, se todo mundo nos esforça, nós vamos conseguir mudar esse cenário. Muito obrigado. A palavra está aberta, aqueles que desejam se inscrever, por favor, faça. Dora, que é a primeira inscrita, conselheção Severino. Pedir para o secretário, o coronel Marcario, ficar mais alguns instantes, para se tiver, inclusive, algum questionamento. Conselheiro Manara. Conselheira Dora. Semana passada, eu acho que foi quinta ou sexta-feira, o Estado esteve em algumas prefeituras para falar sobre habitação, inclusive, através do governador, para poder encaminhar recursos para a construção de edificações para as famílias mais carentes. Teria sido, eu não participei, teria sido incorporado também o assunto da defesa civil, porque, hoje em dia, a defesa, hoje em dia, ou há tempos, a defesa civil dentro de um município só está lá para socorrer depois que ocorre. Antes disto, não. Eu, em 6 de junho, logo depois daquele caso lá do Pactizo, eu consegui, com o Álvaro Santos, aquele geólogo, levei ele para o dia e anunciamos durante duas semanas para que ele daria uma palestra sobre áreas de risco enchentes, etc. Só tivemos o grupo da defesa civil, Brandão, e seus companheiros que estiveram lá. Mas ninguém, nem os bombeiros souberam disto. Se não souberam, eu não sei, porque foi anunciado largamente. Ninguém comparece, nenhum secretário, nada. Isso, é por isso que nós estamos aqui. Dentro desse contexto, assim, nós precisamos mudar cenários e nessa mudança de cenário a gente precisa ter esforço de outras secretarias, entender que o problema não é só de um lugar. É muito difícil, os municípios, a gente tem pedido para que os municípios se estruturem em termos de defesa civil. E é difícil, o município, enquanto ele não sofre um problema, ele não se estrutura. O Estado forneceu, nós não temos uma política de defesa civil no Estado. Eu estou na secretaria e nós estamos colocando essa política agora. Mas por quê? Porque a gente não enxerga o que acontece no Estado. O que foi colocado? Nós criamos um banco de dados que a Maria Jose falou, que é o Sistema Integrado de Defesa Civil, que é o SIDEC, é a tecnologia em prevenção. Foi colocado à disposição de todos os municípios um banco de dados em termos de defesa civil, para que eles comecem a colocar ocorrências, o que acontece na sua cidade. Por exemplo, o Cargranizo afeta a plantação, afeta a cidade, afeta a comunidade. Isso nós não temos essa informação. A partir do momento que eles começarem a inserir os dados, cada município no banco de dados, nós vamos ter uma visão do que acontece no Estado, em que época do ano. E aí nós trocarmos informações com outras secretarias, agricultura, o próprio meio ambiente, do que está acontecendo, real. Então, isso é um esforço que está sendo colocado para os municípios, para que eles insiram dados nesse banco de dados, para a gente enxergar o que acontece. Uns 200 municípios já estão adotando o programa, mas dentro dos 645, ainda é muito pouco. Fora isso, a Maria José também falou, pela Univesp, está sendo fornecido que a quarta universidade pública do Estado, um curso de agente de defesa civil, onde ele vai ensinar o que a defesa civil tem que fazer no município. Então, são nove parâmetros e, como é um curso em AD, vai abranger o Estado inteiro. Com isso, a gente vai começar a enxergar a política, o que dá um parâmetro do que os municípios têm que fazer, porque hoje eles não sabem exatamente isso. Então, a partir de outubro, o curso da Univesp começa a funcionar, nós vamos incentivar todos os municípios a participarem, para eles enxergar o que a defesa civil deve fazer no município. E aí, congregando esforços para identificação de área de risco e a gente começar a riscar o risco que é dentro do programa de habitação, meio ambiente, saúde, segurança, para a gente ir mudando os cenários. Está bom? Com a palavra, conselheiro Sanseverino. Desculpe a água aqui. Risco hidrológico. Podia perder a oportunidade. Muito bem. Sabe que o nosso secretário, estou aqui há 10 anos, com certeza, o secretário Bruno Coves é um dos mais espirituosos. Ele tem sempre uma boa tirada. É bom, a gente já relaxa um pouco. Coronel, queria lhe cumprimentar pela sua exposição e exposição maravilhosa que mostra a competência da nossa polícia. mas eu vou usar aqui com a sua licença fazer alguns comentários e mesmo sugerir que os nossos conselheiros possam participar desse debate. É um debate que eu tenho certeza que será rico pela importância do tema. Me refiro ao fato, Coronel, de ter a impressão que a polícia sempre tem o trabalho como se estivesse correndo atrás do próprio rabo, cachorro atrás do próprio rabo. Estou dizendo no fato de que a gente está sempre cuidando de socorrer as emergências. E não há no nosso país, não há no nosso estado, uma cultura em que a população preventivamente se preocupe com a questão da defesa civil. Nós temos exemplos no mundo todo, como aconteceram nos terremotos no Japão, de comunidades que se unem fraternalmente e que em tempo recorde conseguem reconstruir cidades, reconstruir conceitos e fraternalmente se irmanam em uma questão que é de todos. O que existe no nosso país, infelizmente, são ocupações irregulares, a impossibilidade do poder público sozinho estar cotizado nesse sentido. Então, nós temos hoje uma situação que é o Estado versus o Estado. Vale dizer, de um lado, as ocupações irregulares, de outro lado, o Ministério Público processando, muitas vezes, o empreendedorismo. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de receber uma lista aqui da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental. Não há nenhum caso de fauna e flora. Todos que estão aqui dizem respeito à infraestrutura e logística. De cada dez casos de EIA-RIMA que entram nesta casa, de cada dez, a UAB tem essa estatística, coronel, nove viram inquéritos civis públicos. Estou tomando a liberdade de chamar a atenção do nosso coordenador do GAEMA, o doutor Luiz Fernando, que nos honra com a presença e que aqui representa o Ministério Público, porque essa é uma estatística muito séria. De cada dez que entram, nove normalmente viram, doutor Ricardo, inquéritos civis. Desses nove, em média, 80, 90% viram ACPs, ações civis públicas, que demoram, em média, oito, dez anos, entre primeiro e segundo grau. O que nós estamos dizendo é que se nós não provocarmos, a partir do próprio Estado, parcerias público-privadas, já que o Estado não tem, doutor Luiz Fernando, uma condição de cuidar e de cotizar tudo, a gente tem a Prefeitura de São Paulo, o prefeito acabou de dizer que está quebrado, que não está insolvente, por causa da questão do transporte público. O Estado não pode dizer que está nadando em dinheiro. E se nós não nos organizarmos socialmente, nós vamos ter esta condição. Quer dizer, o Estado, há notícias aqui nesta casa, recentemente eu acompanhei uma palestra, que aliás foi muito bem proferida pelo nosso secretário na Fiesp, em que ele dizia, para todos lá da indústria paulista, dava informação, coronel, que de cada cinco dias dos funcionários desta casa, de trabalho, três são utilizados só para responder os ofícios do Ministério Público. Três. E é óbvio que nós sabemos que o Ministério Público tem o princípio da independência, que o Ministério Público tem o princípio da competência discricionária individual de cada um dos seus membros, mas também sabemos que nos casos dos termos de ajustamento de conduta, há um duplo grau e que normalmente aquilo que está acontecendo na ponta é submetido a um duplo grau de avaliação pelo Conselho Superior do Meio Ambiente. O que nós gostaríamos de provocar aqui no Concema era um debate sobre a possibilidade da criação de um plano de compensação ambiental estadual, onde nós pudéssemos, com a luz dos senhores conselheiros, com a experiência que tem esta casa, com a direção e presidência do nosso querido secretário, nós criarmos, quem sabe, uma possibilidade de uma bolsa de compensação. Por quê? Hoje nós temos um sem número de invasões, a Polícia Militar Ambiental está lá na ponta só cuidando de se ocorrer a emergência, então ela é chamada sempre para corrigir e nunca para prevenir, dificilmente ela consegue trabalhar na linha da prevenção. Se eu perguntar para o Coronel quantas vezes ele conseguiu fazer palestras nas favelas, nas ocupações dos morros, e o que está acontecendo é o seguinte, hoje nós não temos uma política de compensação ambiental. então muitas vezes lá na diretoria da doutora Ana Pazzini bate lá uma situação que ela está vendo o tempo todo o quê? Alguém que ocupou irregularmente, denúncias que chegam a esta casa, por que não criar através dos agentes públicos que aqui fazem, que participam desse conselho, um plano de compensação ambiental para que possa eventualmente o Ministério Público vislumbrar após uma análise naturalmente sempre protegendo e na questão dos custos-légeos da função social, examinar essas possibilidades de compensação para que a gente possa evitar sempre a judicialização, a extensão do dano, porque enquanto nós estamos brigando na justiça, e eu vou dizer, o Estado de São Paulo hoje, doutor Ricardo, tem 29 milhões de processos. Que justiça é essa que demora em média 8, 10 anos para responder a um processo? E aqui, nesta casa, a maioria dos técnicos extremamente competentes morrem de medo de serem processados por conta de improbidade administrativa. Então, eles respondem ao Ministério Público a tempo e momento, o tempo todo estão preocupados. O Estado não fornece advogado para os técnicos desta casa. Isso naturalmente traz uma situação de viés letárgico para o processo administrativo. Então, senhor secretário, desculpe me alongar, acho que pela importância do tema, eu gostaria que houvesse, aproveitando a presença do coronel aqui, além de ouvir os comentários dele sobre a minha fala, que houvesse a possibilidade de nós debatermos sobre a possibilidade desse plano de compensação, e, obviamente, também gostaria de ouvir o doutor Luiz Fernando, que aqui coordena o GAEMA. Muito obrigado. Vamos juntar aqui também com a intervenção do conselheiro Manara. O coronel responde as duas em conjunto. Pode ser? Bom dia a todos. Bom, o tema volta à pauta, né? E, atrás disso, vamos bater na mesma tecla que, em outras oportunidades, já anunciamos aqui, já defendemos, enquanto uma preocupação latente. Eu vejo que há uma tendência nos planos, há um privilégio, não sei se a palavra adequada é essa, mas há uma, melhor dizendo, uma atenção maior às questões de instabilidade geológica, escorregamentos e esse tipo de preocupação que é nítido, que é óbvio, que é claro que deva conter. Porém, os planos, entendo que eles sofrem uma descontinuidade quando analisados com relação às áreas sujeitas a inundações. E isso quando ele conflita o mapa de risco de inundações, conflita com o zoneamento municipal, onde essas áreas ficam definidas pelo município como áreas de expansão urbana. Aí, fica uma situação complicada de se gerenciar. E o fato é que há uma dificuldade enorme em conter o processo de ocupação nessas áreas. O fato e o que nós constatamos facilmente, aqui passando os olhos num acervo de fotografias e sobrevoos que eu tenho, poderia até disponibilizar se fosse o caso, mas e sobrevoos entre 2010 e 2012 que mostram inúmeros conjuntos habitacionais municipais e do Estado em áreas de sujeito a inundação em áreas de vásia. Então, a minha pergunta técnica, parabenizo a apresentação, a questão da busca do plano lógico e longe do ideal, porque é uma questão social conflitante e histórica para ser resgatada, com um plano isso não vai ser resolvido, é lógico, mas a questão que eu pergunto para uma técnica é como gerenciar esse tipo de conflito dentro dos interesses locais, o que o plano pode se sobrepor e até mesmo modificar a questão dos olhamentos municipais, em razão da demonstração cabal de que essas áreas são áreas que podem no momento atual ou no momento breve e futuro representar um risco a essa população. Por quê? A somatória de investimentos, elas definem a somatória de intervenções que transformam um ambiente que antes oferecia um serviço ambiental primordial, que é a questão da regulagem, da dinâmica hidrológica e tudo mais, passa a conter uma superfície impermeável, a urbanização irreversível e esse acúmulo, essa somatória percentual de áreas ocupadas ao longo do tempo, elas vão definir plumas de inundações totalmente diferentes do que tínhamos há 5, 10 anos atrás e isso agravado diante do cenário óbvio das mudanças climáticas, em que já dissemos isso aqui e vamos repetir, eu acho que durante um ano ainda vamos repetir isso, agravado por um cenário de mudanças climáticas que indicam de forma clara e objetiva, isso dito pelo próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em que na região sudeste é previsto uma intensificação dos picos de chuva e essa intensificação dos picos de chuva traz uma carga maior de água em menor tempo e encontrará nesse momento uma superfície impermeabilizada. Então, coloco exemplos, na minha região, no Vale do Paraíba, quem conhece lá, quem passa no retão de Tremembé indo para Campos do Jordão, todo aquele lado esquerdo da Vásia está em processo de aterramento. É definido como área de expansão urbana. A malha viária que serve aos portos de areia é a malha viária que servirá ao processo de consolidação de bairros que já estão acontecendo ali dentro. Lá, coronel, lá tem padaria, lá já tem escola, já tem a infraestrutura urbana que define aquilo como um bairro. E está na Vásia. Você anda pela rua, em cada rua de terra daquela, do lado, tem uma canaleta que precisa ser mantida anualmente. O aterro no retorno de Tremembé, conjuntos habitacionais saindo em áreas de formação, em áreas de talvegues da Vásia do Paraíba do Sul, entre Lorena, e a Cachoeira Aparecida. Vários, 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 recentes, de 2010 para cá, saindo. Então, enquanto plano, os mapas e tal. Agora, na hora que isso vai para o município empreender suas casas, seus conjuntos habitacionais, ou o empreendedor do privado vai até o Grapoabe para provar. Tenho aqui várias fotos, não é só conjunto habitacional, são empreendimentos loteamentos saindo nesse mesmo ambiente. Ou seja, para resumir, o quão efetivo poderá ser o plano, a intenção de toda essa estratégia, quando o município define como área de expansão urbana essas áreas de significância ambientais, essas áreas de risco, por inundação. Obrigado. Tem mais dois inscritos, então vamos passar a palavra aqui ao coronel, ao Maria José, e depois a gente abre de novo a palavra. Pode ser? Maria José, coronel, quem que... Pode começar. Sobre essa questão das áreas de risco de inundação, eu acho que a gente tem que ver o problema sobre dois aspectos, três, quatro, sei lá. a gente tem que ver a questão do perigo e do risco, o perigo é onde está a possibilidade de ocorrência daquele problema naquela região, o risco onde tem ocupação instalada. Outra questão, o papel do município e o papel do Estado diante daquele território, quem tem capacidade de coordenação sobre aquilo? O Estado, ele tem capacidade até um certo ponto, a partir dali, é o município que trata. Então, o Estado, neste caso aqui, está fazendo o seu papel de promover diretrizes, promover planos mais amplos, o próprio zoneamento ecológico-econômico permite estabelecer algumas diretrizes do tipo de ocupação, do tipo de uso que pode ser dado a determinada região. A Prefeitura, a sua Câmara, são quem promove os seus planos diretores e quem aprova os seus planos diretores. e o processo político dentro de cada região é que tem que ser melhorado também. Se existem pessoas que sabem que ali vai ser uma área de risco e vai ser uma área de inundação e vai ter problema material e de vida, essas pessoas têm que ir ao determinado órgão para denunciar isso, para defender as suas razões. Tem que ir na Câmara, tem que ir na Prefeitura, o morador do município tem que cumprir o seu papel. Os órgãos do Estado estão buscando o seu papel. A questão da inundação também tem que ser vista em termos da bacia hidrográfica e isso o Estado está cuidando. Então, temos aqui a Secretaria de Recursos Hídricos, o DAEE, que faz o seu papel na tentativa de organizar essa questão das áreas de inundação. possibilidades de atacar de frente a esse problema. O município verde-azul pode usar esse tipo de questão como uma forma de atrair o município para ter um olhar diferente sobre essas áreas. Ele não vai promover loteamento, ocupações em áreas no entorno de um rio sob a possibilidade de ter algum recurso melhor para uma outra área. Isso considerando futuros loteamentos. E também tem outra, tem áreas que já estão lá em áreas de inundação há 200 anos. São Luís de Paraitinga. Então, o que se faz com isso? Aí entra a defesa civil. Então, tem que ser monitorada essa área para que, em havendo uma possibilidade de inundação e de perdas de vidas, tem sistema de alerta. Então, retira as pessoas, elas não vão morrer, a perda vai ser menor do que se elas ficassem lá e tem que conviver com essa situação. Remover todo o centro de São Luís de Paraitinga, por exemplo, porque lá é uma área de inundação, é impossível. É possível você fazer algum tipo de intervenção em áreas que estejam à beira, à margem dos rios, a questão do solapamento de margens, são moradias precárias, aí existem realmente ações efetivas para eliminar essas áreas de risco e proporcionar novas habitações. Então, é um problema complexo, tem que ser tratado no âmbito local, tem que ser tratado no âmbito estadual e tem que haver uma conversa entre as partes para que se promova a melhor solução. E cada caso é um caso também. com relação a esse assunto, voltando primeiro na questão da inversão do papel da defesa civil. Realmente, o senhor tem razão, a gente sempre correu atrás do prejuízo, sempre corremos atrás do rabo, vamos falar assim, uma linguagem popular. Mas nós estamos começando agora uma mudança de postura, nós estamos querendo trabalhar com a prevenção, então a primeira é a orientação dos municípios. E aí, já interligando com a tua resposta, quando nós falamos de estruturar a defesa civil do município, incentivar o município a fazer isso, o uso e ocupação do solo é uma atribuição municipal. O Estado trabalha com os planos, com os programas, com as orientações, só que o curso de agente de defesa civil, ele vai ter um dos seus capítulos como conter invasões, que são orientações para o agente de defesa civil, que muitas vezes não é ele que vai fazer, ele vai estimular a guarda municipal, a própria polícia militar lá na cidade, para que ajude nesse processo. Por isso que eu falo, não é uma secretaria só, são outras que vão estar envolvidas. Então, o que nós estamos fazendo em termos de defesa civil? Nós estamos levando o curso de agente de defesa civil colocando para o município o que ele deve fazer em termos de defesa civil, das ações que ele deve proceder, uma das ações é essa de criar um procedimento, a gente chama de RAIA, que é uma infração administrativa, o relatório de infração administrativa, que o policial ou o guarda municipal, quando está passando por uma área, ele vê uma invasão ou qualquer área de risco, ele comunica para a defesa civil do município. Só que, para isso, a defesa civil do município tem que estar estruturada e esse curso, ele vai começar a dar essas diretrizes e nós vamos começar a ajudar o município nesse aspecto para tentar mudar esse conceito. Não é simples, é um desafio grandioso, mas é uma maneira de se começar. A gente, junto com a educação ambiental, que também pode tratar, até dentro desse curso do agente de defesa civil, ele também pode estar ali. São conceitos que podem estar ajudando nessa mudança de proposta. E o que a gente espera da defesa civil é não ficar só entregando uma cesta básica ou o bombeiro indo lá e retirando famílias das áreas que já foram, que já caíram. A gente quer trabalhar preventivamente. Então, essa mudança de cenário é exatamente para isso. O desafio é muito grande porque é muita coisa. Então, a gente tem, em cada cidade, tendo uma defesa civil estruturada, a gente identificar a área de risco, priorizar essa área e, a partir daí, a gente começar a eliminar risco por risco. Não vai dar para fazer tudo de uma vez. A gente tem que estar priorizando isso. Está bom? com a palavra o conselheiro Lassi. Rapidamente, só algum esclarecimento. O secretário da Habitação tem ido em várias regiões do Estado e, como falou a conselheira, foi quinta-feira na região de Cotia, onde atendeu lá sete municípios para discutir as questões habitacionais também, as questões habitacionais da região que envolvem sobretudo a regularização fundiária pela cidade legal que é um fator importante para qualquer intervenção do Estado, seja na área de risco, seja na construção de habitação, porque com a área, com a regularidade da área não tendo dificuldades, a Secretaria da Habitação tem uma série de dificuldades de intervenção quando você tem que intervir em áreas que estão ocupadas irregularmente. então, nesse ponto, o Cidade Legal tem colaborado e o secretário tem ido justamente para tratar dessas questões da política habitacional regional e também, dentro dessas questões, as questões relacionadas à defesa civil. Essa é uma pauta constante nos municípios, sobretudo nos municípios da região metropolitana, e, como dependesse aqui o nosso coordenador da defesa civil, essa é uma ação integrada do Estado, onde a Secretaria da Habitação tem o seu papel, dentro de um papel mais abrangente do Estado, que tem sido discutido com os prefeitos. Agora, uma questão que também é importante é a questão do papel dos municípios, porque, em muitos casos, isso é jogado nas costas do Estado, mas tem uma permissividade em função da falta de fiscalização municipal. Em muitos casos, isso é responsabilidade também de uma atuação, uma falta de atuação mais efetiva dos municípios, sobretudo nas áreas de proteção dos mananciais. E, quando você abre a discussão em áreas de proteção dos mananciais, as coisas ficam mais complicadas ainda no que diz respeito à política estadual de defesa civil, porque, além da dificuldade da regularização fundiária, você também tem a dificuldade da relocação daquelas famílias para regiões próximas aonde elas moram em função de você não esgarçar suas relações sociais. Então, é um trabalho que vem sendo feito. Por outro lado, o Tindam tem o conselheiro Marcelo, só para esclarecer uma coisa, o GraProab é um colegiado, aonde, nesse colegiado, tem várias secretarias de Estado. Então, quando se fala o GraProab aprovou, são várias secretarias de Estado que aprovaram. Portanto, a fiscalização e a análise do projeto, ela foi feita por várias secretarias, seja, recursos hídricos, secretaria de adaptação, secretaria de meio ambiente, através da CETESB, SABESP, DAE, em plaza, em área de região metropolitana. Então, quando um empreendimento, ele é licenciado e, porventura, na sua implantação, ele não obedece a alguns critérios que foram licenciados, efetivamente, você tem que tomar algumas ações que são de correções positivas, fiscalizatórias. Agora, responsabilizar o licenciamento por isso, acredito que seja um ato, vamos dizer assim, precipitado, porque você tem uma legislação e aqui eu posso atestar que os técnicos, por exemplo, que trabalham aqui na Secretaria, tem uma análise mais criteriosa das ações e dos projetos. O que eu acho que talvez falte, e aí também é municipal, é uma fiscalização maior sobre o empreendimento que foi licenciado lá na ponta. Isso pode ocorrer, sim. Agora, com relação à análise técnica dos procedimentos e dos projetos que são licenciados, são muito criteriosos. Conselheiro Luiz Fernando. Bom dia a todos e a todas. Sr. Secretário Bruno Covas, Sr. Secretário de Junto Rubens Rizek, gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre a fala do nosso Conselheiro Sanseverino. Preliminarmente, eu gostaria de enfatizar que aqui nesse espaço nós já apresentamos, se não me engano, em fevereiro ou março, o projeto Florestar que nós desenvolvemos lá na Procuradoria Geral de Justiça. E esse projeto Florestar, como nós apresentamos aqui aos senhores conselheiros, ele possui três faces. Uma de diagnóstico técnico-jurídico, outra que é um grupo de trabalho criado pela Procuradoria Geral, composto por promotores, procuradores de justiça e técnicos do Ministério Público, que visa o estudo da legislação, a apresentação de propostas e um terceiro, uma terceira face, que é a cidadania ambiental. Nessa cidadania ambiental, nessa face do projeto, nós estamos dialogando internamente com os outros órgãos do Ministério Público, inclusive o Conselho Superior do Ministério Público, citado pelo Conselheiro Sanseverino, e com as organizações externas, governamentais e não governamentais. Como resultado, um dos resultados desse diálogo foi, nós assinamos, dia 8, passado, agora, na quinta-feira passada, um projeto que iniciou-se aqui na Secretaria do Meio Ambiente, a discussão teve início aqui, que é o chamado projeto do Sistema Compartilhado de Informações. Aí eu gostaria já, Sr. Secretário, de solicitar aqui um espaço para nós apresentarmos esse projeto em futuras reuniões. Então, esse projeto teve um empenho especial do secretário Bruno Covas, do secretário de Junto Rubens Rizek, do Ricardo Viegas, da CFA, da Cristina Azevedo, da CBRN, do meu amigo e meu colega o Nelson Bugalho, da CETESB, tem como principal objetivo a desburocratização da informação. O que que significa isso? Então, esses cinco dias aí, cada funcionário, essa estatística aí que eu desconheço essa fala, através desse projeto, resumidamente, então nós vamos reduzir esses cinco dias e talvez fiquemos em crédito, né, Sr. Secretário? Por quê? Porque nós não podemos cercear o poder de investigação do Ministério Público. Então, nós não podemos cercear quando o conselheiro Sanseverino, ele fala, ah, cada dez pedidos tem nove inquéritos civis. Queria que tivesse onze, doze, quinze, né, para testar a lisura dos trabalhos. Então, nós não podemos cercear o Ministério Público de investigar, de apurar a legalidade, a lisura disso. Tanto o exemplo aqui que eu posso trazer, é esse trabalho apresentado aqui, essa manifestação, do nosso colega do Ministério Público Federal ali, o doutor Marinho, né, acerca do aeroporto de São Roque. Então, nós vamos analisar, e quem sabe, se já não tiver um inquérito civil lá em São Roque, nós vamos instalar para investigar isso também. Então, nós estamos buscando, conselheiro Sanseverino, essa desburocratização da informação. Então, nós estamos tentando proporcionar para o órgão investigador, seja o Ministério Público, ou mesmo a Secretaria do Meio Ambiente e seus técnicos, que essa informação seja agilizada e da melhor forma possível. Que como contrapartida do sistema compartilhado proposto pela Secretaria do Meio Ambiente, nós também, no Ministério Público, criamos um link em que a Secretaria do Meio Ambiente e os seus técnicos vão ter acesso aos inquéritos civis, aos termos de ajustamento de conduta e aos arquivamentos. principalmente na questão do CAR, que é a autodeclaração. Então, chega o proprietário e fala, você tem algum inquérito civil lá no Ministério Público? Eu não tenho. Como vai ser confirmado isso? Então, o sistema compartilhado também proposto pelo Ministério Público vai facilitar essa mão dupla da informação. Então, eu queria só fazer esses esclarecimentos e solicitar aí um espaço para nós apresentarmos o sistema compartilhado a todos os conselheiros. E também gostaria de registrar que nessa face do projeto Florestar, na Cidadania Ambiental, nós estamos agora elaborando mais um projeto já em fase de assinatura com a ONG Pico Pau, representada ali pela presidente Andréia, que há pouco tempo nós assinaremos aí um outro termo de cooperação. E também estamos desenvolvendo lá no Ministério Público com os nossos técnicos, também para facilitar a informação, um projeto que nós estamos denominando Geopro-MP, que é a espacialização e vai ao encontro, conselheiro, dessa compensação ambiental. Ou seja, nós estamos tentando proporcionar para o promotor de justiça uma visão regional da situação para que ampare a sua atuação. E não só aquela atuação fragmentada. inclusive já conversamos com o secretário Rubens também, acerca de um plano de compensação ambiental para a criação de unidades de conservação no Estado todo. Uma bolsa, alguma coisa nesse sentido. Nós já estamos dialogando nesse sentido. Muito obrigado, senhor secretário. Com a palavra, o conselheiro Manara. Eu agradeço os esclarecimentos da doutora Maria José, mas ainda tem algumas coisas que, creio, ainda temos muito a discutir em torno do tema. Por quê? A tendência, o foco que traz o plano é nitidamente tratando da situação de estabilidade geológica dos corregamentos como eu citei e também com relação às ocupações irregulares. Então, boa parte dos comentários, respostas e colocações que seguem tratam de ocupações irregulares que o município não fiscaliza, realmente não fiscaliza, não tem estrutura, enfim, é uma realidade brasileira e não só brasileira. Mas a minha abordagem diz respeito a uma outra tipologia de área de risco, que são as áreas de sujeito de inundação e considerando as ocupações legais que são licenciadas, que são promovidas pelo município ou pelo Estado e licenciadas e licenciadas quando investimentos da iniciativa privada. Então, são loteamentos e conjuntos habitacionais regulares que estão sendo implementados e até mesmo motivados, aí sim, pelos instrumentos do disciplinamento de uso do solo pelo município, que indicam essas áreas como área de expansão urbana e cedem essas áreas para que os programas habitacionais sejam implementados ali. E também, então, a certidão, diretriz de uso do solo para os proponentes que querem investir e implementar os seus loteamentos particulares ali. Então, a questão é um pouco diferente, não somente, não estou falando aqui das ocupações irregulares nem dos escorregamentos, estou falando de ocupações regulares na situação de área sujeita a inundação. E mais, entendo, óbvio, nós temos municípios, como exemplo que a senhora citou, de São Luís Pareitinho. é uma situação, são situações estabelecidas, situações consolidadas seculares. Mas eu não estou contextualizando nesse parâmetro, estou colocando que situações de ontem repetem o mesmo erro de 200 anos atrás. É fato, tenho aqui as fotos, tenho as fotos, não sei se é possível apresentarmos aí, se há tempo para isso. mas tenho aqui prontamente disponível, conheço vários empreendimentos que eu posso listá-los por nome, que estão acontecendo isso hoje, num cenário de cinco anos para cá. e entendo que é uma questão, o plano poderia trazer, poderia ser mais arrojado no sentido em que nós estamos discutindo aqui a questão de prevenção de risco à vida humana, assim como existem outras amarrações de interface união, Estado e município, em que se o município não cumpre determinada regra, ele é obstruído no repasse de fundos, de recursos, enfim, se ele não apresenta o plano de resíduo sólido, tem algumas questões que ele passa a responder, se ele não apresenta o seu plano de saneamento, enfim, para outros tantos temas, a questão se amarra, sim, numa certa, eu não digo obediência, não sei se é essa expressão correta, mas num que atenda ao objetivo que o Estado anuncia no seu plano. Essa é uma questão possível de se fazer e como é o tema traz, carrega o sentido maior que transcende todas essas outras questões, que a vida humana, ela deveria ser mais arrojada nesse sentido de que se o zoneamento municipal está em conflito com o o mapa de vulnerabilidade, risco, enfim, eles têm que rediscutir o seu zoneamento municipal, partir para uma fiscalização mais decisiva, porque tem compromissos a cumprir em nome dessa questão a ser tratada. E, por fim, ao colega Lacia, eu entendo o funcionamento do Grapoab, até no período em que participei pelo Ministério Público, em muitas reuniões eu fui até o Grapoab. Agora, eu não digo que as questões foram colocadas e que seria precipitado colocar que o procedimento, que o curso, no momento em que a proposta de um loteamento passa pelo Grapoab, não seria o momento de se discutir se a localização, se aonde se pretende fazer aquele investimento, se não seria o caso de, embora análise criteriosa de todos os entes ali participantes, entendo, e aqui não é uma desqualificação, em hipótese alguma, da bagagem técnica e do reconhecimento da qualidade técnica dos profissionais que compõem todos esses entes participantes do Grapoab. A questão é que, de fato, nós temos ano após ano loteamentos saindo em área de várzea. Isso é fato. Então, no momento da análise do processo do Grapoab, deveria, sim, isso ser apontado e ter, e ser colocado as restrições devidas em razão de uma situação de risco. Obrigado. A palavra é a conselheira Ana Cristina. Na verdade, eu atuo aqui nessa área, nesse Concema, há muito mais tempo do que eu gostaria de informar, não pelo gosto do trabalho, que o que eu faço, eu me dedico tempo integral, se pudesse, mas, para não revelar outras informações. E, na verdade, o que eu tenho visto é que, ultimamente, cada vez mais tem aparecido projetos e programas de iniciativa ou dessa secretaria ou de outras, ou encontro, que tentam integrar, na verdade, e vem já com o escopo de integrar as ações. Aqui a gente decide muito sobre os EIS, mas a gente trata muito mais, atualmente, sobre políticas, que sempre foi um desejo, eu acho, de todos os secretários, que o Concema se apegasse mais à discussão das políticas ambientais do que a aprovação ao nome de um EI, embora isso seja relevante eventualmente. Então, o que eu quero parabenizar é que, vendo toda essa discussão, está claro que esse tipo de programa agrega as questões corretivas, muitas das quais, a maioria no âmbito da polícia, porque acho que é atribuição, mas com ações preventivas, e que essas ações preventivas do licenciamento, a gestão do uso do solo, as características de áreas que são mais vulneráveis, a caracterização de áreas mais ou menos vulneráveis e que apoiem essas ações das secretarias e dos privados que constroem, eu acho muito importante que esse tipo de projeto mostre para as pessoas a necessidade de que isso seja discutido amplamente, não carregado nas costas por alguém só, mas que ele aborda iniciativas de todos os outros setores, quer dizer, quando mexe com a questão do uso do solo pelo município, quer dizer, há que se fazer algum tipo de ação para regrar, esses planos diretores têm que ser feitos pensando nas características do meio físico e social do município, então tem diversas ações que se não estão no âmbito de quem está organizando e coordenando esse plano, elas existem, elas estão identificadas e esse tipo de programa, o que ele faz e fica claro, é integrar essas ações, as preventivas e as corretivas, porque é o único jeito de que isso seja tratado e eu acho que essa é a função da gestão ambiental, então você tem o diagnóstico, você tem, você identifica os atores, você tem gestões e ações preventivas inúmeras, definidas na lei, definidas por a quem são atribuídas e tudo mais, e tem as ações corretivas que sempre vão ser necessárias, infelizmente, mas que isso esteja organizado pensando nesse todo, então eu queria parabenizar quem está elaborando, participando, eu acho que todo o corpo técnico da casa está à disposição, o das outras secretarias, pelo que eu vejo também, estão envolvidos e participando, de modo que eu acho que o único jeito de qualquer programa que tenha a ver com a gestão ambiental ou qualquer conexão com a gestão ambiental tem que ser tratado desse jeito, que é integrar a prevenção com a correção. E eu só queria pedir um favor para o Ministério Público lembrar nesse programa da cidadania que os técnicos também estão cidadãos. E nesse programa de gel e nesse programa que vocês estão tocando de gel para o MP que a secretaria também tem um programa muito grande que deve estar usando a mesma base de informação que é o Data Gel que é um sistema de dados fundamental que é fundamental para a execução de qualquer gestão e daí você usa o sistema que for mais interessante e que eu acho que isso é que nos vai unir em algum momento para tratar juntos. Todos os dados vão desaplotados numa mesma base. Então, a discussão de todas essas questões técnicas vai ser mais interessante não só para o MP para a secretaria mas para todos os que se utilizam dessas ferramentas e também para a população em geral. Obrigada. A palavra é o conselheiro Lassir também para a segunda inscrição. só para encerrar a participação e sem criar polêmica aqui mas o Grapoab só licencia com uma aprovação prévia da prefeitura começa por aí nenhum empreendimento no Grapoab é analisado sem uma aprovação prévia da prefeitura portanto o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo municipal o que se analisa no Grapoab são os projetos urbanísticos e a sua adaptação para que as questões ambientais sejam tratadas de acordo com a lei estadual e federal. Portanto o Grapoab não tem a atribuição de vetar ou impedir empreendimentos desde que ele obedeça a lei estadual. ele tem a condição de através das exigências que se adequem àquele empreendimento que é habitacional na lei estadual mas ela não tem essa atribuição de vetar ou impedir desde que o zoneamento local o zoneamento municipal permita. O que o Grapoab faz através dos seus técnicos é que se você tem uma nascente se você tem mata em estágio médio etc. etc. o empreendedor tem que se adaptar à legislação estadual. Esse é um ponto. Outro ponto no conflito da legislação vale sempre a mais restritiva. Se tem um conflito municipal com a estadual sempre vale a mais restritiva. Só para pontuar porque olha o Grapoab por que o Grapoab não indeferiu porque ali não deve ser feito um empreendimento. existe o caso do Grapoab indeferir. Não pela lei de uso e ocupação do solo mas pelas condições ambientais da área. Coronel e a Maria José para as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite para trazer as novidades sobre esse plano que está em elaboração. Estamos trabalhando continuamente para sua melhoria e espero que em breve daqui a uns seis meses um ano a gente possa trazer novamente os resultados desse trabalho para vocês. Eu só queria destacar que talvez eu não tenha sido clara na exposição que o programa estadual de prevenção de desastres ele trata de desastres de diversos tipos não apenas escorregamento como está visto aqui. Todos os problemas ambientais e perigos geológicos do estado são considerados pelo corpo técnico pelo grupo técnico que faz que prepara as diretrizes do plano. Todos os mapeamentos avaliações e mapeamentos de área de risco que são elaborados no estado de São Paulo consideram todos esses perigos escorregamento inundação porventura erosão porventura colapso de solo quando houver esse problema na região. E as intervenções as recomendações a partir desses mapeamentos são elaboradas pensando na proteção de vida na promoção da melhoria do meio ambiente e na definição de melhores estruturas para os municípios. Evidentemente a ponta é o município é o município que tem que tomar as medidas necessárias seja pedindo uma ajuda para a Secretaria da Habitação seja pedindo uma ajuda para a Secretaria de Recursos Hídricos enfim existe uma estrutura no estado que possibilita ao município buscar a sua ajuda diante daquele diagnóstico que foi feito e a própria defesa civil colabora orientando os municípios na busca dessas soluções. Obrigada. Antes da palavra final do secretário o conselheiro Manara Eu aceito a proposta do colega de não polemizar mas eu respeito as suas considerações e tão somente não concordo com parte delas mas não vou me estender pedir a palavra secretário só para informar eu vou eu me proponho a fazer uma compilação dessas fotografias vou posicioná-las em termos de localidades e vou oferecer ao Concema como informação adicional para esse tema e depois se for o caso rediscuti-la em nova pauta. Obrigado. Concedência. Coronel. Então só para nós encerrarmos nós temos priorizado o mapeamento de área de risco dos 208 municípios prioritários que estão dentro da região macro-metropolitana e temos incentivado os municípios para que façam o seu plano diretor baseado no mapeamento de risco é que o mapeamento ele não é simples ele não se faz de um dia para o outro ele tem demora nove dez meses para terminar no município mas isso é uma meta a ser perseguida as obras de defesa civil pontes galerias que municípios precisam já estão vinculados a ele obedecer algumas regras no município principalmente com relação à defesa civil a ampliação de outras restrições ao município eu acho que podem ser estudadas com critério porque muitas vezes a gente vai inviabilizar o município caminhar o que percebe que depois ele não consegue cumprir mas eu acho que tem que ser estudado sim só para a gente fechar nós temos incentivado os municípios a participar de um programa da ONU que chamam cidades resilientes o que é uma cidade resiliente o exemplo claro é o Japão passou aquela onda e nos meses seguintes ele foi de forma organizada e planejada se reestruturando então existe um programa da ONU que chama construindo cidades resilientes minha cidade participa nós já temos 56 cidades no estado participando com isso ele começa a obedecer certas regras inclusive ambientais são 10 passos ele assume o compromisso de fazer 10 passos e um dos 10 passos que está ligado muito a questão do meio ambiente é boas práticas de prevenção do ecossistema então se ele comprovar que ele vai cumprindo ele participa desse programa e no final ele se torna uma cidade resiliente tendo uma defesa civil estruturada tem um planejamento planos de contingência identificação de risco enfim ele se torna uma cidade segura e aí entra a própria ONU isso proporciona ao município que ele atrai investimentos e financiamentos internacionais então nós temos incentivados que o município entre nesse programa que com isso a gente coloca um lado econômico na frente que ele quer perseguir e ele perseguindo o lado econômico ele vai buscando outras formas se reorganizando principalmente nas questões de áreas de risco eu agradeço a oportunidade eu acho que o tema é muito polêmico ele é desafiante mesmo não é simples convido a todos que tiverem oportunidade de participar das nossas reuniões do PDN e colaborar as várias secretarias aqui representadas colaborar nos esforços para a gente caminhar num caminho de resolução de problemas ou se não for a resolução é colocar o trilho para que outras pessoas cada vez venham mais e somando nesse nesse percurso tá bom muito obrigado me coloco à disposição na casa militar na defesa civil para o que for necessário muito obrigado muito obrigado agradecer ao coronel Marco Aurélio secretário de estado da casa militar Maria José do nosso instituto geológico e vamos passar então o item 2 da nossa pauta que é a apresentação sobre a elaboração do plano estadual de resíduos sólidos panorama dos resíduos sólidos do estado de São Paulo com a palavra conselheira Zuleika bom se eu consigo bom o plano estadual de resíduos sólidos está sobre a responsabilidade da coordenadoria de planejamento ambiental mais especificamente no centro no centro de projetos o que que a gente tem trabalhado desde que começamos a gestão foi apresentado ao ministério do meio ambiente uma proposta de trabalho a gente conseguiu esse recurso foi no final de 2011 né e fomos acho que primeiro classificado na proposta estamos com o recurso para fazer o plano estadual de resíduos sólidos aí você fala está resolvido o problema não é tão simples assim nós 2012 nós passamos fazendo um edital de para chamar empresas para participar para poder fazer esse plano estadual não nesse período nós fizemos teve duas chamadas as duas foram vamos dizer como tiveram problemas e no final a gente eu não estou conseguindo mudar né não aprendi aqui como aprendi como muda a última certame nós tivemos sete propostas apresentadas e acabamos desqualificando todas porque não não apresentavam nem que documentação que a gente pedia tinha problemas técnicos e a gente mudou a estratégia a gente não é que a gente mudou a estratégia a gente já tinha um plano B nós não ficamos parados 2012 inteiro esperando esse edital acontecer né porque a gente não pode ficar esperando uma concorrência para ganhar uma empresa para ver o que ela vai fazer a coordenadoria de planejamento ambiental já vinha trabalhando na estratégia B que acabou se transformando na estratégia A atualmente né nós já temos dentro da Secretaria de Estado do meio ambiente um grupo formado onde tem técnicos da Secretaria e técnicos da CETESB que trabalharam na confecção do edital então na hora que você está confeccionando o edital você está pensando como é que esse plano estadual vai acontecer e o que que precisa ter esse plano estadual então 2012 esse grupo tem se reunido tem trabalhado quer dizer você trabalha para fazer o edital mas você está pensando no plano estadual nós fora isso nós temos uma comissão estadual montada onde participam várias secretarias que a gente vem se reunindo para discutir o plano estadual vou mostrar um pouquinho para vocês o que que a gente fez nesse período aí a gente encaminhou a vários órgãos públicos estadual federal entidades ofícios perguntando informações do que que eles tinham com a questão do resíduo sólido nesse período a gente teve 14 foram 71 ofícios encaminhados 14 a gente teve resposta 16 só indicaram técnicos para a gente falar e 41 não enviaram resposta nós estamos trabalhando de retomar algumas alguns contatos aí nesse período de 2012 nós trabalhamos com como eu disse para vocês nós fizemos um edital nós estamos fazendo um edital para pensar num plano então a gente já sabe mais ou menos o que é necessário para um plano então nós dentro da coordenadoria de planejamento ambiental nós fizemos estamos fazendo um trabalho de como é que está a situação do resíduo sólido no estado de São Paulo qual que é a outra estratégia que a gente adotou no plano a gente observar o tipo de resíduo por UGRE as unidades de gerenciamento de recursos idos quer dizer a estratégia da Secretaria do Meio Ambiente foi pensar o estado por UGRE por resíduo porque a gente tinha que ter um horizonte para a gente poder pensar como fazer as propostas para esse estado então a gente e a outra e para conseguir isso o que a gente pensou nós vamos trabalhar com as informações que tiverem no governo federal as informações que tiverem no governo estadual e as informações dos municípios e da iniciativa privada dentro dessa estratégia essa informação talvez que a gente ache não consigo falar a municipal do ponto de vista da coordenadoria de planejamento ambiental é muito importante como é que você pode pensar num plano estadual de resíduos sólidos se os municípios não tem os seus planos municipais ou não sabem a sua realidade no município então nós também em 2012 tivemos todo um trabalho de montar uma estratégia com outro grupo da CPLA que é de fazer a capacitação dos planos dos municípios para ajudar a fazer o plano municipal era estratégico para a coordenadoria de planejamento ambiental que os municípios conseguissem enxergar o problema de ter os seus planos municipais e que pudessem fazer os planos municipais numa base que nós imaginamos que a gente possa ler aqui na Secretaria do Estado do Meio Ambiente porque se também você tem 645 municípios fazendo planos muito diferentes fica difícil a gente trabalhar todas essas informações para um plano estadual então só para vocês terem uma noção que nós não em 2012 mesmo correndo a licitação nós estamos trabalhando com os municípios do Estado de São Paulo para ajudar a fazer os planos municipais e trabalhamos nessa linha de ter um documento base para discussão nossa consegui mudar nem acredito então o que a gente fez um exemplo da estrutura do plano a gente pegou por resíduo e a gente fez um o que por resíduo o conceito a explicação de geração a coleta a disposição final as fontes de informação utilizada o diagnóstico por UGRI e um panorama que a gente está tendo geral do que está acontecendo por resíduo no Estado de São Paulo é claro na hora que a gente faz isso a gente percebe que nós temos alguns problemas nem tudo é um mar de roça né nós identificamos alguns problemas você tem base de dado com anos diferentes você tem uma dificuldade de quando você tem essa questão de dado de base de ano diferente como é que você vai juntar isso daí com anos diferentes tem dados claro quando você pega governo federal a iniciativa privada a questão do não dividir por UGRI né que tem sido a nossa proposta de trabalhar com as UGRES no Estado de São Paulo tem alguns dados que estão desatualizados né e tem lógico nós temos falta de alguns dados para isso a gente detectou e a gente está trabalhando né para correr atrás daqueles problemas que nós levantamos lá nós temos dados mas eles tem alguns não bate os anos nós temos né então agora nós não podemos essa é uma estratégia de ação o que que nós na outra estratégia né os dados que a gente tem nós temos dados o inventário da CETESB tem o panorama da Abrelp eu não vou ficar citando aqui né assim a gente tem alguns dados que já é do conhecimento público e que a gente pode estar trabalhando porque eles estão divulgados certo nós temos alguns dados que a gente ainda não está trabalhando que é os planos municipais e a a pesquisa municipal unificada aqui da fundação SEAD mas só dando uma informação o SEAD já mandou essa informação para a gente nós estamos vamos começar a trabalhar com ela e os planos municipais de gestão integrada também estamos começando a trabalhar o que que acontece nós tínhamos aqui via o município verde azul 130 planos municipais nós já lemos esses planos e vimos que esses planos eles tem algum faltam algumas questões nesses planos o que que nós fizemos nós devolvemos esses planos para os 130 municípios que nos entregaram dizendo melhora isso aperfeiçoa isso isso está faltando tá certo então com a capacitação que nós estamos fazendo agora em 2012 para os municípios do estado a gente imagina que a gente vai receber uma grande quantidade de planos municipais para estar utilizando aqui na nossa base e os dados necessários que a gente ainda está trabalhando que é a localização das unidades de tratamento e a vida útil dos aterros em vala que é C.A. de C.T.ESB que a gente está levantando os dados sobre isso isso deixando claro que é resíduos sólidos urbanos nos resíduos de saneamento aí vocês estão observando que eu estou passando resíduo por resíduo porque a política o plano estadual que a gente está imaginando é nessa linha resíduo por resíduo olhando sempre a bacia e a quantidade tá é isso que nós estamos trabalhando então aqui a gente já tem os dados utilizados são do SINIS que a gente recebeu nós não trabalhamos ainda esses dados do IBGE estamos trabalhando com dados tem dados necessários da SABESP porque a SABESP gerencia aí quase metade dos municípios nós já recebemos esses dados da SABESP estamos trabalhando a SABESP a Secretaria de Saneamento participa da Comissão Estadual então já trouxe esses dados e está trabalhando com a gente a gente está falando com o DAE porque também é Secretaria de Saneamento que participa do grupo e a SETESP como eu disse para vocês a SETESP ela tem um grupo formado dentro do sistema para trabalhar junto com a gente com a Coordenadoria de Planejamento Ambiental o que eu estou colocando para vocês é o seguinte isso aqui é um pouco o que a gente olhou por resíduo o dado utilizado o dado que a gente não utilizou e os dados necessários que nós estamos trabalhando para conseguir chegar nesse resultado da construção civil a gente usou os dados de aterros das recicladoras a pesquisa SINDUSCOM nós temos nós vamos estar esperando os dados dos municípios um pouco para a gente ver a Secretaria de Estado do Meio Ambiente fez um convênio com o SINDUSCOM o ano de 2011 acho que correu fez 10 oficinas junto com a CETESB regional para essa questão da construção civil então a gente também fez uma cartilha foi distribuída para todos os municípios como eles trabalharam esses dados da construção civil você vê que uma coisa fica atrelada a outra a gente vem trabalhando para dar ferramenta para os municípios conseguirem também enxergarem as suas questões de resíduos no seu município aqui os dados que a gente ainda necessário que a gente está correndo atrás serviço de saúde a gente está trabalhando com dados que a gente recebeu tanto da Secretaria da Saúde que também faz parte do grupo e pegamos os dados do governo federal que é esse Sinis que também é um dado assim que os municípios respondem um questionário a gente precisa ter clareza que a gente está trabalhando também com uma informação que é dada então nós temos que muito olhar isso com calma porque você tem o dado que o município dá você tem o dado que a Secretaria de Saúde tem e a gente tem que estar trabalhando esta informação para a gente ter um e por isso que a gente fala que é importante o dado do município também para a gente conhecer então você está trabalhando com o dado do governo federal com o dado do governo estadual e com o dado do governo municipal e ter a consistência desse dado mostrar a realidade por município por UGRI e por Estado como um todo então essa é uma preocupação que a gente tem tem trabalhado dados industriais claro que o nosso grande braço operacional é a CETESB a CETESB é a companhia que tem expertise para isso aqui por isso que agradecendo todos os diretores e o vice-presidente da CETESB que tem uma comissão e que está junto com a gente a mais a miúde para estar trabalhando esse documento a gente pretende ter reuniões de 10 em 10 dias mais ou menos já anunciando e a questão dos dados da agricultura também faz parte da comissão a Secretaria da Agricultura e que está fazendo esse trabalho aqui de que tem um grupo de trabalho criado na Secretaria de Agricultura para fazer essa ação aqui junto com a gente vou correr um pouquinho mais falei 15 minutos mas já estourei questão de transporte também nós estamos trabalhando a gente recebeu o dado do aeroporto de Guarulhos do aeroporto de Congonhas a gente tem do porto de Santos então nós estamos com esses dados aí também trabalhando pensando um pouco nessa gestão aí tem hora que a gente lembra assim todo município tem uma rodoviária então também tem esse resíduo das rodoviárias é um universo muito grande de dados e informações que a gente precisa ver como contemplar isso no plano e que estratégia o governo esse plano vai apontar para o governo do estado atividades minerárias que é uma outra questão que nós temos que trabalhar nós temos que trabalhar com a DNPM e com a subsecretaria de energia que também no grupo no nosso grupo de trabalho a secretaria de energia faz parte a questão da logística reversa eu vou passar um pouquinho rápido nisso aqui porque é uma ação que a gente faz dentro da casa na CETESB e acho que aí o doutor Bugalho pode se ele quiser completar alguma coisa dos termos que a gente assinou e qual a estratégia próximos passos que a gente está pensando para o plano claro inserir as informações que ainda não foram que nós não conseguimos ou que não foram trabalhadas a gente vai entrar em contato com aqueles técnicos que foram indicados naqueles ofícios que a gente respondeu a gente tem uma a comissão estadual tem sido assim de uma proatividade a gente entregou um primeiro documento e já temos uma reunião nós estamos tentando fazer de mês em mês uma reunião com essas outras secretarias então dia 22 do 8 nós já temos uma reunião para um documento básico as outras secretarias opinarem está certo e diante do fato de que a gente soltou dois editais e que a gente não conseguiu contratar uma empresa para ajudar a gente algumas coisas para efetivar o plano nós com a orientação do secretário Bruno Covas nós fizemos um contato com o Unesp e a gente vê a Unesp diante do trabalho que a universidade faz e de alguns trabalhos até conjuntos que a gente tem com a Unesp de presidente prudente a gente já tem uma reunião marcada com a pró-reitora da Unesp dia 21 para celebrar um protocolo de intenção um convênio para alguns produtos que a gente percebe que a gente teria dificuldade de conseguir um dos produtos que fica claro para a gente na hora que você tem muitos dados muitas bases de dados a gente precisa de estatístico de gente que possa fazer essa compilação coisa que nós aqui somos técnicos que entendemos de resíduos sólidos mas às vezes a gente precisa desses outros expertise para ajudar a gente a concluir esse plano bom a gente a nossa proposta é ter um documento base até o final de dezembro de 2013 para o que? disponibilizar ele para consulta pública nos meses de janeiro a maio está certo para as pessoas já saberem quem quiser opina vamos construindo esse plano está certo a gente vai realizar cinco audiências públicas doutor Germano estou pensando em maio e junho antes da copa porque depois a gente não consegue fazer e em fevereiro março e abril nós temos 15 oficinas do nosso trabalho com os municípios que a gente vai levar o plano estadual para esses municípios conhecerem também e vamos tentar é a maneira que a gente são as estratégias que a gente adota que a gente está pensando você põe no site uma consulta pública toda a sociedade pode opinar sobre o plano você tem audiências públicas para realmente fechar esse plano e você tem as oficinas com os municípios que é fortalecer também os municípios e fortalecer o plano claro a gente está pensando nisso porque toda ação que o Estado vai fazer a gente não pode esquecer quem cuida do resíduo sólido quem é o responsável é o prefeito municipal então os municípios tem que estar envolvidos nessa estratégia senão a gente faz um plano aqui e os municípios estão distantes dessa realidade que a gente está pensando por isso a gente está construindo junto ah, peraí só queria colocar o nosso trabalho com os municípios já acho que eu já devo ter falado mas só para repisar em 2012 nós fizemos 15 oficinas com os municípios para o que? para levantar um pouco diagnosticar a situação dos municípios as suas dificuldades nessas oficinas participaram 269 municípios até hoje a gente já fez em 2013 18 oficinas 381 municípios participaram nós fizemos um material que os senhores receberam naquele pencard onde tem a apostila dos municípios para eles fazerem os seus planos municipais fora isso nós já fizemos a nossa estratégia incluía só municípios até 100 mil habitantes que daria 508 aí o seu Marcos Couto aqui me me sinalizou que tinha muitos municípios que estavam em região metropolitana e que precisariam fazer os planos municipais então a gente fez uma oficina especial 86 só para vocês terem uma ideia até hoje 467 municípios do estado de São Paulo passaram para uma capacitação para fazer o plano municipal de resíduos sólidos o que a gente espera é que naquelas oficinas de 2014 esse pessoal já tem o plano e olha o otimismo já estão rindo de mim mas a gente tem que ser otimista eu sou santista perdemos de 8 a 0 mas tudo bem mas a gente tem que acreditar que a gente vai fazer o trabalho e aí o que a gente pensa que nessas oficinas em fevereiro a gente consiga ter a questão dos planos municipais e trabalharmos com a questão regional então o plano ele ele está ele está sendo construído de uma maneira muito mais participativa eu acho que às vezes alguns atrasos que estão identificados foi por eu acho que o secretário entendeu essa estratégia que a gente estava colocando dos municípios mas dentro do nosso cronograma a gente imagina com tudo isso em agosto de 2014 ter um plano estadual de resíduos sólidos com a participação da sociedade dos municípios que é importante entendeu e com aquilo que foi falado aqui com todas as secretarias de estado do meio ambiente do estado participando do plano construindo um plano que pega várias áreas obrigado muito bem a palavra está aberta conselheiro abel conselheiro bugalho conselheiro abel zuleika parabéns aí pelo trabalho você é competente a seguir deixa eu te fazer uma pergunta nós estamos a vpma está participando do do municipal nós estamos tanto na executiva do congresso que vai haver como também estamos eleitos delegados lá pela pelo municipal como é que está essa relação estado e o município de São Paulo olha a gente recebeu o plano municipal de São Paulo nós fizemos precisa ficar claro que a lei não diz que ninguém tem que analisar nós lemos o plano está certo fizemos algumas ponderações e agora o plano municipal é de responsabilidade do município a gente sendo convidado para ir para as reuniões participar eles tiveram na nossa capacitação aqui entendeu então o estado a gente está aqui para poder construir juntos então essa é a posição que a gente tem com relação a isso se a gente for acionar para ir falar lá ou explicar a gente usar a nossa metodologia é lógico que um município como São Paulo você vê que eu deixei claro a nossa metodologia foi para municípios até 100 mil habitantes mas não temos nenhum problema de trabalhar com municípios maiores e orientando ou até dizendo que eu acho que a expertise que a gente tem onde talvez conseguir alguns dados ou a gente achar junto também só pela oportunidade quantos municípios já mandaram para cá cópia do seu plano municipal no ano passado 130 130 então estão todos os 130 à disposição aqui inclusive dos conselheiros queiram consultar esses 130 planos conselheiro Bugatti bom dia a todos quase boa tarde sobre o plano estadual só queria aqui acrescentar algumas coisas que a Zuleika falou é que a CETESB já recebeu da CPLA a minuta do plano e essa minuta ela está sendo ela foi submetida já a algumas das diretorias da CETESB e que já estão finalizando as suas considerações a respeito do plano há também uma reunião da comissão de resíduos marcada para o próximo dia 22 na Zuleika onde nós vamos apresentar alguns comentários também sobre a logística reversa que a Zuleika até também se referiu tudo isso começou com a resolução 38 da SMA que é um processo de regulamentação no estado de São Paulo a respeito da responsabilidade pós-consumo e nesse processo da resolução 38 já foram firmados três termos de compromissos com representantes da iniciativa privada e esses termos de compromisso eles estão sendo acompanhados pela CETESB o Flávio ele está fazendo esse acompanhamento já conversou praticamente com todos que firmaram os termos de compromisso alguns já podem ser até mesmo revisados alguns tem até a possibilidade talvez de estabelecer algumas metas e isso atenderia em tese até algum reclamo que vem sendo feito por parte do Ministério Público que tem inquéritos civis instaurados para todos os setores praticamente e paralelamente a CETESB também está trabalhando na regulamentação do tema para a incorporação dessa questão desse tema na sua rotina então fica aqui caso haja interesse aqui do CONSEMA dos senhores conselheiros que a CETESB poderia fazer uma apresentação específica sobre logística reversa e o que vem sendo feito pela CETESB em vista do que foi firmado pela SMA também para finalizar aqui ainda sobre resíduos sólidos a SMA a CETESB e o Sinduscom firmaram um convênio e nós estamos bastante adiantados já na questão do que nós chamamos de resíduos online agora é no começo de dezembro será implantado esse sistema de rastreamento dos resíduos da construção civil lá na cidade de Santos e até fevereiro ou março com mais tardar esse sistema será implantado na região metropolitana e no estado de São Paulo então há uma preocupação muito grande da Secretaria Estadual na pessoa do secretário Bruno e do secretário Rubens Rizek no sentido da gente equacionar todas as questões que são pertinentes a resíduos sólidos no estado de São Paulo é um trabalho como a Zuleika falou difícil são muitos municípios são muitos dados mas nós estamos nos empenhando para que a gente consiga cumprir tanto a política estadual quanto a federal de resíduos sólidos era isso secretário muito bem mais algum escrito conselheiro Manara depois conselheiras parabéns a Zuleika pela apresentação eu só não entendi uma coisa ela falou de 130 municípios que enviaram o plano municipal em 2012 nesse período 2013 foi complementado não na verdade é o seguinte nós imaginamos que depois de toda essa capacitação nós também temos o programa município verde azul onde estrategicamente nós pontuamos o plano pontuamos e na verdade a gente imagina que a gente deva receber uma outra quantidade agora quando for a nossa pontuação é outubro novembro né Montoro a gente imagina porque assim na lei não diz que o município tem que mandar para algum lugar nós no município verde azul né é que pedimos dentro de uma diretiva de resíduos sólidos entendeu pontuamos isso pontuamos o município que tem o plano entendeu a estratégia da secretaria vamos dizer é é é não é eu acho que a gente pensa sempre em dar o município que faz a sua parte o a resposta nossa é reconhecer esse trabalho é bom com relação a fala do doutor Nelson eu acho importantíssimo essa apresentação oferecida da CETESM sobre logística reversa eu acho fundamental é um tema importante é uma questão que alguns segmentos industriais estão à frente outros nem tanto enfim é uma questão que acho importantíssima ser trazida aqui então já voto favorável a uma apresentação da CETESM nessa linha também o doutor Nelson cita a minuta do plano que a CPLA encaminhou a CETESM isso gostaria de saber se isso está disponibilizado os conselheiros se nós poderíamos ter acesso olha eu não vejo o problema de disponibilizar o que eu acho que pediria um tempo é o seguinte nós temos essa reunião com a comissão estadual dia 22 a gente dá um porque é uma primeira minuta né a gente tem essa preocupação da consistência dos dados né você vê a gente faz então eu acho assim se a gente pudesse daqui pelo menos assim hoje é agosto né agosto poderíamos assim talvez ter uma uma segurança outubro fazer uma apresentação de entregar para os senhores eu a gente se compromete deixa a gente consolidar melhor os dados isso porque isso está sendo feito é uma avaliação como eu disse nós recebemos a minuta da CPLA estão vários técnicos das diretorias da vice-presidência da diretoria de impacto que é a doutora Ana e de controle do Aronto nós estamos finalizando talvez entre hoje e amanhã já alguns dados então seria melhor mais interessante mais algum prazo para que seja algo mais consistente isso nós estamos em agosto nós devemos ter uma nova reunião com essa comissão em setembro então em outubro eu acho que a gente tem um documento um pouquinho melhor equacionado vamos dizer assim com os dados mais até expurgados os dados até porque é um relatório é uma minuta de mais de 300 audas é isso então a gente poderia secretário talvez em outubro fazer uma apresentação se for o caso aqui de como está a situação disso e dar uma e aí disponibilizamos e disponibilizamos o que vocês acham algum problema olha eu acho que ficou claro que haverá ainda um aperfeiçoamento em relação a essa minuta agora também todo documento é público então não há nenhuma razão de tornar ele sigiloso porque ele não é então o conselheiro também deseja fazer a vista desse documento não há nenhum problema já deixando claro que ele ainda é a primeira minuta então se ele quiser tem acesso tem nenhum problema mas assim tiver algo mais consolidado aí sim disponibilizar para todo mundo até com material de consulta para todos os conselheiros acho que é esse encaminhamento perfeito e já de antemão eu gostaria sim de receber em quanto minuto obrigado ok eu precisava só desculpa ainda tem a conselheira Rosa isso bom dia senhor secretário bom dia a todos bom primeiro eu queria parabenizar Zuleika pelo trabalho pela apresentação mas você acabou antecipando na última resposta o tema que eu gostaria de tocar que é a avaliação do município verde azul eu queria perguntar exatamente isso se a entrega dos planos municipais e se a avaliação desses planos estariam inseridos na pontuação do município verde azul que não deixa de ser um controle mesmo que não obrigatório é certo que o estado não pode interferir nas ações do município nessa questão mas não deixa de ser um controle uma preocupação que o município terá que ter porque que eu saiba todos eles querem ter a sua pontuação bem na foto principalmente nas apresentações anualmente então era isso que eu queria tocar no assunto Zuleika então para as considerações finais então só para uma informação que a gente tem nós temos aqui dentro do sistema ambiental você tem a CETESB que faz avaliação da disposição do resíduo sólido dos municípios nos aterros isso foi uma estratégia a gente não pode esquecer que o governo do estado de São Paulo trabalha desde 97 com essa questão de resíduos sólidos no estado de São Paulo desse trabalho todo se surgiu uma proposta de fazermos um questionário para os municípios para eles responderem como é que eles enxergam a gestão de resíduos sólidos no seu município dos 550 municípios que estão inscritos no programa Verde e Azul a gente mandou o questionário 502 responderam então esse dado também está sobre a nossa posse e a gente vai usar para o plano municipal para o plano estadual então é um agregado de informações e a gente então é importante colocar que a gente até vê a disposição quando você vê que 502 municípios responderam o questionário porque também isso vale ponto no município Verde e Azul eu acho que essa estratégia tem sido montada para a gente poder ter essa gama de dados era essa informação que eu queria dar que foi recente agora que eu recebi muito bem agradeço o conselho Azuleica passamos então o item 3 da nossa ordem do dia apresentação do convênio celebrado com a WWF para apoio às RPPNs e ao programa Trilhas de São Paulo com a palavra o senhor Paul Dale boa tarde para vocês já no horário aqui já virando ao dia já o Nelson falou é um prazer para a gente estar aqui falando com o SEMA agradecendo em nome do secretário Bruno Cobas e do secretário de Junto Rubens Izequ e de todos presentes também o convite para a gente é muito oportuno oportuno pronto a gente é solidário a apresentação ela envolve uma ampla gama de pessoas envolvidas a gente está com a equipe aqui presente ou seja pela fundação florestal está o Oswaldo Bruno e o Zair José o Mauro Castex mas tem muito mais gente envolvida as pessoas das áreas que a gente vai acabar citando aqui o gabinete o Daniel Glácio o conselheiro o Matilde Costa Conselheira a Zuleika também envolvida tem uma série de projetos envolvidos Botânico Nelson Leite que não pode estar presente hoje mas ele estaria conosco mas estão todos disponíveis até para a parte de perguntas e mais contatos depois então a ideia é fazer uma apresentação bem rápida até pelo adiantado da hora e aqueles que tiverem interesse a gente responde aqui ou depois em particular a gente está tentando fazer as coisas com uma celeridade muito grande ou seja uma rapidez muito grande o convênio foi assinado agora dia 1º de agosto e já hoje na reunião seguinte a gente já está apresentando a vocês para que vocês possam ter noção esse convênio ele envolve uma expectativa bastante grande o Jefferson já apresentou isso antes que ele envolve uma gama grande de instituições e parceiros variados envolvidos quem assinou esse convênio foi o secretário do meio ambiente a representante do secretário do meio ambiente o diretor executivo o presidente da fundação florestal pela fundação florestal e representando a superintendência do WWF Brasil ou seja então é um convênio a três instituições agora aqui eu vou ter problema também já aponto para onde tá bom nem tanto mas o Leica tá se vingando agora foi pronto desculpa bom são dois objetivos o convênio é composto de dois grandes temas ou seja primeiro estimular a criação apoio à gestão das RPPNs nosso trabalho aqui é com a RPPNs então a FREPESP é um parceiro importante e os proprietários também a fundação florestal por um decreto do governador é responsável no estado de São Paulo pelo programa de RPPNs o Oswaldo Bruno Vugo Fariba é uma das pessoas mais conhecidas aí dentro do sistema junto com a FREPESP e os proprietários para estar tocando esse trabalho junto com uma equipe também a Bia Bolzani tem mais outros pelo Bruno Aranha tem uma série de outras pessoas envolvidas mas o foco central aqui é ter apoio no trabalho da Fundação Florestal e da Secretaria do Meio Ambiente no estímulo à criação de RPPNs e no apoio à gestão por parte dos proprietários ou seja são reservas particulares no caso das unidades de conservação públicas ou seja aquelas geridas pela Secretaria do Meio Ambiente é o apoio à gestão e ao desenvolvimento da visitação pública nas unidades de conservação aí a gente está envolvendo diretamente unidades de conservação geridas pela Fundação Florestal diretamente já no convênio também unidades de conservação geridas pelo Instituto de Botânica e já na expectativa também de envolver unidades do Instituto Florestal esse convênio é um convênio que não prevê a transferência de recursos então o que a gente está chamando que esse convênio é uma oportunidade de encontro entre as ações que estavam sendo feitas entre todos os participantes ou seja a partir de um contexto de oportunidades a gente tem duas centrais aí ou seja a implementação por meio da Comissão Paulista de Biodiversidade coordenada pelo secretário de Junto Rubens Rizek das metas de Aixi da Convenção da Atividade Biológica aqui em São Paulo e a oportunidade também no contexto de ter grandes eventos que chamam a atenção para fazer esse cruzamento com a parte de visitação pública em áreas naturais a gente começar também a trabalhar a integração e esse é um ponto central que a gente tem desenvolvido desde o início sobre a batuta da Matilde trabalhar a integração entre a questão urbana e a questão de áreas verdes áreas naturais e esse é o desenho nesse contexto quais são as ações que foram objeto desse encontro nesse convênio são várias mas a gente selecionou alguns aqui para vocês ou seja a ampliação do programa Trilhas de São Paulo é um programa que é um programa governamental já que tem bastante tempo de caminhada o Mauro está coordenando esse programa a gente está trabalhando agora para ampliação disso envolvendo todas as áreas da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo e fazendo uma parceria direta com as RPPNs o próprio programa de RPPN aqui do Estado de São Paulo a gestão das unidades de conservação que é uma atividade já enorme gigantesca que a gente faz e permite então que a gente tenha uma visitação de qualidade com segurança com respeito ambiental com série de prerequisitos que são inerentes à unidade de conservação e do lado do WWF eles tem o programa Trilhas da Mata Atlântica ou seja então esse encontro de ações permitiu que a gente pudesse fazer esse convênio foram selecionadas cinco áreas piloto a gente como a gente falou especificamente para o convênio o Instituto de Botânica gerindo aí o Parque Estadual Fontes do Ipiranga aqui na cidade de São Paulo e bem especificamente o Jardim Botânico e mais outras quatro áreas geridas pela Fundação Florestal Parque Estadual da Serra do Mar Parque Estadual da Ilha Anchieta que no caso de Ubatuba Parque Estadual de Campos de Jordão município homônimo e Parque Estadual da Cantareira aqui em São Paulo também são essas cinco áreas piloto que a gente está trabalhando aqui é um pouco das imagens para vocês da diversidade que a gente está trabalhando com a parte específica de trilhas basicamente o que a gente está trabalhando é uma junção de quatro componentes aqui ou seja os investimentos eles são voltados para reforçar os trabalhos de planejamento e aprofundar desenvolver melhor e aprimorar mais a parte de infraestrutura específica no caso agora das unidades de conservação públicas no parte de visitação pública dá um avanço bastante grande na parte de comunicação seja uma comunicação de ordem técnica reforçar isso daí mas também uma comunicação com o público e por fim o esforço de capacitação a gente tem um detalhamento agora eu ele passou um eu preciso voltar pronto a gente tem um detalhamento de dois slides rápidos aí do plano de trabalho na parte no primeiro slide a parte de RPPN a gente tem um diagnóstico e mapeamento das mais de 70 RPPNs que já está em andamento o Fariba me corrija até se estiver errado e isso é um esforço conjunto já que envolve tanto o WWF Brasil envolve o ICMBio porque a gente tem unidades de conservação federais a gente tem unidades de conservação perdão RPPNs municipais também e as que foram reconhecidas pela Fundação Florestal mas principalmente envolve o esforço da FREPESP e dos proprietários então isso já está em andamento para fazer um diagnóstico mais aprofundado daquilo que a gente já tem isso implica também o mapeamento as unidades de conservação reconhecidas pela Fundação Florestal todas estão já com o seu sistema de mapeamento pronto as demais esse projeto está permitindo que a gente possa ter um mínimo de trabalho similar com todas nesse sentido a gente está falando aqui de mais de 70 RPPNs isso dá mais de 20 mil hectares esse mapeamento esse diagnóstico vai permitir que a gente tenha um banco de dados inédito para fazer todo o trabalho de planejamento de monitoramento de gestão de suporte a gestão para eles e que gera uma publicação a gente o secretário do meio ambiente ele já junto com o diretor da Fundação Florestal já determinou que no caso das unidades de conservação das RPPNs reconhecidas pelo Estado de São Paulo a gente divulga esses dados de maneira regular ou seja na forma de um anuário e à medida que esse diagnóstico vá contribuindo seja com mais informação informação mais detalhada ou seja com mais RPPNs que são as federais esse anuário passa também a resolver essa forma de publicação o primeiro provavelmente deve ser na forma de um Atlas inclusive para marcar a diferença até de ganho qualitativo e quantitativo nisso daí tem o esforço de capacitação de proprietários e gestores de RPPNs isso está sendo preparado para fazer uma elaboração conjunta dando continuidade a um esforço que a própria fundação já estava fazendo antes e aprofundando isso análise por fim de efetividade então das RPPNs de São Paulo como estratégia de conservação através de uma trilogia que é uma adequação do RAPAN que a gente está trabalhando isso faz parte de oficinas para isso vai ser um trabalho aberto está previsto para esse desenho e está pegando outros instrumentos de apoio à gestão no caso das RPPNs então esse é o esforço são quatro anos de convênios esse é o esforço que a gente está tentando puxar uma série de coisas para agora para a gente poder trabalhar em cima de dados bem concretos bem reais no trabalho com as RPPNs o detalhamento do plano na parte específica para trilhas a gente inicia então com aquilo que a gente conversou ou seja um trabalho integrado de comunicação envolve todo o esforço interno de comunicação e todo o esforço também para os públicos externos e aí é um aprendizado para a gente na oportunidade de estar pegando esses grandes eventos internacionais que a gente está trabalhando com um esforço de divulgação bilíngue no mínimo ou seja tem todo um trabalho de identidade tem uma discussão bastante grande aqui isso dá para entrar em detalhe depois com bastante mais propriedade para não perder muito tempo de vocês agora tem um levantamento planejamento e implantação das estruturas associadas às trilhas e aos atrativos no caso da visitação pública o Mauro me corrige Zanías também as trilhas já estão em andamento a gente está falando de um universo superior a 900 km de trilha o convênio ele se atém a uma parte disso mas isso serve de exemplo a gente poder trabalhar no conjunto completo em paralelo ou a posterior e isso se divide basicamente então em manutenção em padronização de pelo menos 247 km de trilhas isso está já bastante colocado a expectativa é que a gente tenha essa manutenção essa padronização já para o próximo grande evento internacional para o ano que vem com aprofundamento nos outros três anos restantes do convênio e a implantação de 53 km de trilhas de uma maneira que é aquela maneira dos sonhos então a gente está se preparando para isso o mesmo exemplo que a Zuleika falou a gente trabalhou com o conceito de plano B para a gente conseguir antecipar já logo no dia primeiro de agosto a gente já fez uma reunião e já começamos a trabalhar com os recursos que a gente tem o Isaías está se virando para conseguir atender esse desenho no caso da fundação florestal o desenho é a gente começar a implementar já uma série de ações que provavelmente vão superar esses indicadores que a gente tem colocados aqui de quilometragem ou seja a gente deve implantar bem mais que 54 km de trilha e deve fazer a manutenção e a padronização de bem mais que 247 km de trilha exatamente por esse esforço que a gente já começou a fazer são várias entidades envolvidas aqui a gente tem algumas listadas a Secretaria Estadual de Turismo parceira na parte das trilhas na promoção a FREPESP que está aqui representada aqui com o Jefferson Fundação Parque Zoológico de São Paulo também entrou com bastante ânimo na sua área dentro do Parque Estadual Fontes do Ipiranga a Coordenadoria de Parques Urbanos que a gente está buscando um envolvimento já nesse crescimento nessa ampliação do Programa Trilhas de São Paulo se a gente conseguir ter a mesma identidade seja numa trilha na Jureia seja numa trilha aqui no Vila Lobo seja numa trilha em Assis a gente conseguir fazer com que as pessoas percebam que existe uma lógica de segurança uma lógica ambiental uma lógica de conceito nesse trabalho isso já tem bastante forte a gente só está tentando integrar agora todos os atores a Coordenadoria de Educação Ambiental e a coordenadora da Conselheira também presente já se juntando mais fortemente a isso daí o Instituto Geológico tem um convite para eles também no sentido de estar ampliando isso para os monumentos geológicos Matilde aqui é representante da gente no Comitê Paulista da Copa ou seja para estar exatamente seguindo os caminhos rigorosos de controle de uso da marca dos cuidados da integração de esforços nesse sentido e também com o programa federal Pax da Copa a gente conseguir fazer essa integração a gente tinha um desenho antes esse programa era mais voltado para parques nacionais era exclusivamente voltado para parques nacionais agora tem um desenho de ampliação e tem um convite bastante claro até para São Paulo poder participar disso daqui não sei se eles querem completar alguma coisa espero que sim mas de qualquer jeito a gente tem os nossos e-mails os nomes à disposição estão lembrando que estão todos aqui presentes fora o Nelson que não pôde estar presente aqui do Instituto Botânica então muito obrigado espero que tenha sido rápido e conciso muito bem a palavra está aberta o conselheiro Jefferson mais um parabéns 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 Paul e toda a equipe da Fundação Florestal o Osvaldo também nosso que atende pela alcunha de Fariba pelo trabalho feito nesses anos então enquanto secretário executivo da Frepesp que estou para nós é muito louvável a iniciativa essa parceria que foi assinada nós também anunciamos que a própria Frepesp também já está renovando o contrato com a W está para mais um ano então teremos fôlego aí então aproveito a oportunidade a solicitar para o doutor Olavo e ao senhor Bruno que dê uma se possível incrementar um pouquinho mais fortalecer a equipe da Fundação Florestal das RPPNs porque o resultado da Pela da Mina e outros que estamos acompanhando está cada vez mais mobilizando os particulares a compartilharem e a doarem as áreas para nós criarmos mais o ser então quanto mais tivermos um preparo da equipe da Fundação Florestal que está ótima mas pode ser incorporada para atender mais rápido será muito bom porque assim nós acabamos evitando investimento do erário público e futuros precatórios com as unidades de conservação criadas até hoje que não são das melhores então esse é o documentário e parabéns para toda a equipe da Fundação Florestal palavra continua aberta não havendo mais quem queira fazer uso da palavra encerrada a nossa ordem do dia declaro encerrada a presente união muito obrigado Obrigado Obrigado